O áudio já foi? Galera, estamos aqui para mais um Brito Podcast, olha que bacana. Quase que eu falei que estamos ao vivo, mas não estamos ao vivo, mas é como se estivéssemos ao vivo. Estamos aqui, né? Estamos aqui, que é o mais importante, né? Estamos aqui. Estou aqui com o Pretinho da Serrinha. Mais uma vez está comigo, né? Que a gente gravou lá em Brasília, agora aqui no Rio. Mais uma vez. Estava lembrando isso antes de vir para cá. Eu estava pensando, caraca, eu fui lá, a gente fez no hotel, lembra? A gente fez ali no fundo do hotel. Eu estava pensando como o mundo dá volta, né? Porque eu estava vindo, eu vinha de um show, acho que da Betânia, virado. Tinha um show em Brasília, dormi tipo meia horinha, fui lá fazer o podcast contigo. Eu fiquei pensando, o mundo dá volta. Hoje o canal é explodido, deu-se se matando para vir fazer aqui. E eu fiz lá atrás, quando estava ainda no... Mas já mostrava ali que o negócio ia ficar grande. Já estava grande ali, já estava numa caminhada já, já. Mas é isso aí, o mundo é assim, né? É tratando todo mundo bem o tempo inteiro, porque a gente não sabe o dia de amanhã, hoje a gente está aí de novo. Pois é, isso é muito simbólico mesmo. Eu dou muito valor a isso para a gente, porque aquela história, querer ser pai de filho bonito, todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Ninguém está bonito. Ninguém fala que o filho é feio, nasceu, mas o filho é feio. Agora, quando o filho não está bonito, né? Mas, pô, obrigado por isso também, cara, por ter apostado na parada, ter visto a seriedade ali do trabalho. Foi bom só para você, foi bom para mim também, porque depois daquela live, não sei como é que chama, era live. Não era lá, era uma entrevista. Não, lá era uma entrevista mesmo. Nem tinha esse lance de podcast que tem hoje, né? Era uma entrevista e ali você me levou para uma outra galera, assim, que às vezes sabe, ah, o Pretinho da Serrinha, sabe o nome, já ouviu, mas a galera que não está ligada direto a mim, assim, não sabe quem eu sou, sabe? E ali eu consegui atingir uma outra galera. Então, foi bom para todo mundo, sabe? Não foi bom para o canal que estava começando, foi bom para mim também. Tenho essa gratidão. Quando rolou o convite de novo agora, estava na Europa, eu não estava nem no Brasil ainda, estou vindo de turnê com a Marisa, cheguei uns dias atrás. E aí quando me ligaram, eu falei, beleza, vou ver aqui, cheguei cheio de trabalhos atrasados, um mês fora, né? Então, já cheguei, eu falei, vamos ver aqui, esse dia não tem gravação. Estou fazendo um dos produtos, estou produzindo também um disco do Martinho da Vila, um disco novo, eu mais dois produtores, que é o Martinho Filho e o Celso. E aí eu cheguei já com essa gravação na agulha. Quando a pessoa, a produtora que me ligou, eu falei, peraí, peraí, vamos, Brito, eu vou dar um jeito, peraí que eu vou dar um jeito. Primeiro eu falei, acho que eu não posso, mas vou dar um jeito. Aí comecei a olhar lá, eu falei, bora, está o dia, dá para fazer. Obrigado, irmão, estou aqui. Que isso, a gente agradece. Uma felicidade mais uma vez. Amém, que seja a segunda de várias, né? Toma isso aí. Sempre tem novidade, sempre tem assunto novo, né? Sempre tem história para contar. E a gente vai até falar de algumas coisas que a gente falou no primeiro, mas assim, é como você falou, naquele momento a gente levou para uma galera que não te seguia, e agora tem mais uma galera que chegou no canal, então é bom até revisar os assuntos, né? E antes de começar, galera, siga o Pretinho, vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo, segue também a gente, eu vou deixar tudo na descrição, e dá o like no vídeo, se inscreva aqui no canal, que é importante também. Inclusive no canal do Pretinho também, no YouTube, né? Tem lá o... Eu não sou ativão, não, mas eu estou lá agora pelo Instagram, estou agora me arriscando no TikTok sem dancinha. É, sem dancinha. Sem dancinha, estou me arriscando lá nos batuques, nos cavaquinhos, mas já falou, dancinha eu não quero. Gosto de dancinha, desenrolar, bater, né? Não dá, né? Desenrolar, bater, jogar para o ladinho. Enrola o instrumento ali e tal, mas dancinha eu não vou... Mas é maneiro isso, né? Tipo o lance de tocar, porque todo mundo acha, não, o TikTok é só dança. Não, você consegue produzir conteúdo lá de várias maneiras, né? A gente está começando, mas estou gostando. É maneiro, né? Gostando ter uma resposta boa, sabe? E como assim, eu tenho uma história, eu falo muito para a minha turma, assim, ali. Ali eu falo para a minha galera, eu vejo que muito músico, sabe? E cantoras e cantores, então eu fico uma comunicação direta, assim. Eu estou vendo esse resultado. Eu posto um vídeo tocando um negócio para as pessoas cantarem, boto uma cifra das minhas coisas, das minhas levadas, dos meus cavaquinhos, tem enrolado, então estou curtindo, sem dancinha. É, sem dancinha. Sem dancinha. Deixando bem claro, né? Sem dancinha. E na Europa você estava em turnê lá? Estava em turnê com Marisa Monte, um mês, cara. Um mês. Mas com a Marisa, você está só para essa turnê ou você está com ela na aula? Não, eu estou com a Marisa. A gente, desse disco, esse disco Portas, é um disco Portas, a turnê se chama Portas. Eu fiz o disco e assino três músicas, três composições. Uma com Marisa com Pedro Baby, que é Quanto Tempo. A outra, eu e Marisa só, que é o Elegante Amanhecer. E a última que saiu, que foi um single que guardou, quando o disco saiu, saiu no meio da pandemia. Saiu já no finalzinho da pandemia e tinha uma música nossa, que é minha, com a Marisa e com a Raquel. Raquel Luz, que é minha esposa, minha senhora. E compositora também, cantora. E a gente fez essa música. E, coitada da Raquel, a primeira música dela gravada, Marisa, é muito fã da Marisa. Mas muito fã da Marisa. Primeira composição. Só que a música fala, sou feliz, alegre e forte. A pandemia bombando. A Marisa falou, cara, não dá para sair morrendo um monte de gente. A gente falando que é feliz. Vou guardar a música. O disco saiu e não saiu essa música. Coitada da Raquel. Nossa, que frustração. Imagina o desespero. Imagina o desespero da Raquel. Falei, calma, cara. Calma que vai sair sozinha. E a Marisa falou, fica tranquilo, que a música, quando assim que as coisas melhoraram, a gente sai com a música, a música vai sair na turnê. Vai sair no primeiro show, na estreia da turnê, se a gente está fazendo a turnê, porque as coisas estão melhores. Se está melhor, dá para cantar música. Aí, beleza. Quando vai estrear, aqui pertinho, aqui na arena, estreia, vem Omicron. Aí cai de novo a turnê e cai a música de novo. Mais uma. E aí, na próxima, na volta, assim, que acho que foi em fevereiro, que melhorou as coisas, vamos lançar. E lançou a música. Então, são essas três músicas no disco. Eu já gravei o disco também. Eu tinha gravado e saí em turnê. E aí, no meio da história da Marisa, já disco pronto, a gente começou a gravar Caetano. A gente começou a gravar Caetano e tal. Gravando, fui lá para fazer uma música, acabei me metendo, fui fazendo, fui fazendo. E aí, daqui a pouco, a Paula me chamou para... Ah, vamos fazer a turnê do Caetano. Só que eu já estava na Marisa. Falei, peraí, agora é duelo de titãs. Pois é, não, você está com a dúvida... Todo mundo amigo, todo mundo família, assim. E a Paula falou o seguinte, Paula, quando eu falo Paula Lavini. Sim. Paula, mulher, esposa e... Empresária do Caetano. E aí, foi minha empresária também, minha amiga, minha parceira. A Paula falou o seguinte, Jacó, me chamou de Jacó. Jacó, seguinte, fica lá, fica lá, que lá é prioridade, você já estava lá. Quando der, vem aqui, meu irmão. Isso aí nunca... Passei a vida inteira nesse sufoco. Pô, vai aonde? Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Ninguém fala isso. Todo mundo quer para você. Sim. Que era meu, a música é meu. E a Paula falou, vai lá, que você já estava lá. Quando der, vem aqui. Aí, eu estou nesse pingue-pongue. Fica aqui, eu fico com o telefone assim, passa a agenda da Marisa, passa a agenda do Caetano. Aí, fez a agenda do Pretinho, lá no meio das duas, assim. Para ficar tentando bater uma com a outra. E tem um final de semana, tem Marisa, eu vou. Não tem Marisa, eu vou no Caetano. E aí, teve um dia, cara, acho que foi... Acho que foi, não, em BH. Estreia do Caetano em BH. Eu lá, amarradão, quietinho, fazendo um show. Aí, daqui a pouco, esperaram um silêncio, assim. Quando deu aquele silêncio, alguém gritou assim, o Caetano está fazendo guarda compartilhada com a Marisa no meio do show. Isso, cara, parece... Na hora, alguém consegue gravar isso. Aí, já caiu na rede. Aí, já foi para um grupo que tem Marisa, que tem Paula, todo mundo. Aí, já começou a pilha, né? E guarda compartilhada. Pô, estava quietinho lá no Caetano, passando batidão. E aí, começou essa pilha. Marisa está no Caetano, mas eu estou nos dois. Cara, e eu fico imaginando os músicos que estão assistindo, que a gente tem um público muito de músico, né? Muito de músico. E fica ouvindo você falar, pô, estava ali Marisa, Caetano, assim. É o ápice do músico, né, cara? Você está num hall ali que todo músico sonha em estar, né? Enfim. A gente vai falar até um pouco da sua carreira como artista também, porque tem um paradoxo aí, né? Que você tem que meio que se... Enfim. Mas estou, estou. E como é que é isso para você, assim, cara? Pô, como é que você se sente hoje? Você imaginava estar nesse nível, assim? Nesse nível de artistas, assim? Cara, imaginar... Pô, não porque eu venho lá do Morro da Serrinha, né? Daquele pagode da rua, embaixo da Mendoeira que tinha lá. Mas eu direcionei minha vida para isso. Não imaginava, mas eu fiz tudo na minha vida pensando nisso. Sabe? Quando lá atrás, que eu estava tocando lá com Revelação, quando saiu o Luciano, que eu estava tocando com os caras, os caras me chamaram... Eu era músico. E os caras me chamaram para o grupo, todo mundo... Mauro Júnior, todos os meus parceiros. Vem para o grupo, fica no grupo e tal. Eu falei... Lá atrás, quando eu tomei aquela decisão, difícil mesmo. Os caras já estavam com sucesso no rádio, Revelação já bombando, pagode do arranco, bombado aos domingos. E eu falei... Pô, bicho, vou ficar, não. Caralho, todo mundo olhando assim... Falei, não vou ficar. Aí os caras... Mas, meu irmão, está estourando, já está... Falei, não vou ficar. Eu não vou ficar. Porque eu já estava pensando... Eu tinha essa parada de música. Eu queria tocar aqui, eu queria tocar ali, eu queria... Isso na minha cabeça estava pronto. Eu não sabia como eu ia chegar. Mas já estava pronto. Quando eu decidi não ficar ali, falei, cara, eu não quero ficar num grupo. Só vou ter que fazer aqui. Só posso tocar aqui, que isso é de um grupo. É de um grupo. Não posso tocar num grupo e fazer na banda. E aí eu falei, não, não vou. Não vou. Mesma coisa que eu tinha feito lá atrás, com a Loçom. Sabe? A Loçom lá atrás. Fazenda Bigode, Cosme. Eu já tinha saído também. Porque eu já tinha um negócio na minha cabeça, assim, do que eu queria fazer. Eu gosto de tocar. Eu gosto dos instrumentos, sabe? Eu não ia ficar feliz em estar ali no palco ou só com o Tantã ou só com o Cavaquinho. Eu gosto de tocar. Eu gosto de tocar Cavaquinho. Gosto de agarrar o Cavaquinho. Pegar um pandeiro, lavar o pandeiro, pegar a cuirinha. Esse sou eu. Então, eu não imaginei, mas eu... Fez por onde, né? Mirei. Mirei. Sabe como você? Mira assim, mirei. E estou indo atrás até hoje. E essa história no Revelação, pouca gente sabe, assim, né? Que você fez parte ali, né? Do Revelação, naquele começo. Deixei minha marca lá. Deixou a marca lá, né? Deixei minha marca lá. Aquele Tantãzinho lá no... Mas é o Morro do Pau. Pum! 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 Isso aí foi eu que fiz lá. Tua sacada. Foi o que fiz. Mas sacada minha, mas com uma visão do Xande. Rato. Xande e rato velho. A gente tinha dois pagodes nesse dia. Sim. Um numa casa em Bento Ribeiro, não sei. E o outro era o Arranco, que era... Arranco era domingo, ali o Corocomia. E aí, eu fiz essa parada porque eu tava cansado, cara. Eu tocava muitos instrumentos, mas eu não era o cara do Tantã, não era o cara do Pandeira. Eu sempre toquei tudo. Então, pô, Tantã é pesado mesmo. Tantã, eu admiro os caras que tocam aquilo ali, que é o ombro o tempo inteiro. E Revelação, ó, é Corocomia. Não tinha aquele negócio de... Tipo, era o tempo inteiro. E aí, teve uma hora que eu... Quando chegou no Zé do Caroço, pô, eu tava cansadão. O negócio tava... Quando chegou no Pau do Pandeira, eu falei, vou descansar. Pum! 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 Foi pra descansar, pra sair daquela levada e dar um descanso. Aí, quando eu fiz, o Xande já, pum, olhou, os caras olharam assim e passou. Quando chegou no Arranco, de novo, no Zé do Caroço, o Xande, faz aquela parada de novo. Aí, já era. Ali foi. Aí, toquei. E não gravou nada. Já tinha saído do grupo, aí eles gravaram, acho que não, ao vivo, não sei se no Morro da Urca, não sei. Aí, já era o Rogerinho fazendo. E aí, fizeram, gravou e o negócio ficou e explodiu. Caramba! E assim, eu fico pensando na tua cabeça, porque assim, você saiu e o Revelação, bum! Já, já, já tava apontando pra... Já, já, já. Já tava apontando. Já. Nenhum momento, assim, de repente, você pensou, putz, será que eu me dei mole? A certeza tava grande ali, que foi o negócio certo. Um dia eu vi os caras da loção na Xuxa, cara. É mesmo? Aí, eu olhei assim, na Xuxa, porra, ainda tava lá na Serrinha ainda, barro no pé, escuro comendo. Aí, eu olhei os caras na Xuxa, assim, eu falei, porra, podia estar ali. Não, não tô mais, não tô mais. Isso aí, foi rápido. Eu falei, podia estar ali, mas não tô, não. Tô aqui, tô aqui. Aí, também, quando eu cheguei lá na Europa, assim, viajando o mundo inteiro com o Seu Jorge, eu falei, porra, se eu estivesse lá na Xuxa, eu tava lá até agora. Tinha parado na Xuxa até agora. Sabe, eu andei no mundo inteiro, e é o que eu queria fazer. Sabe, eu tenho aquela parada que eu falo lá no meu samba, se não fosse o samba, eu não teria o que fazer. O samba é meu com o Fábio, meu. Fábio, eu vou falar do Fábio algumas vezes aqui, que é meu maior parceiro, meu compadre, meu irmão, tipo, ele contou aqui, a gente fazia música, a mãe dele tinha que passar, o barraco era tão pequeno que a gente tinha que fazer assim, puxar as pernas pra gente ia passar. E aí, quando eu, cara, quando eu chego na Europa, assim, vejo aquele, pô, hoje em dia tá na França, amanhã você tá na Inglaterra, daqui a pouco você tá na Noruega, aí eu ficava pensando assim, meu irmão, porra, caraca, hein, lá da Serrinha, sabe, o samba, né, tudo samba, tudo, eu agradeço o samba o tempo inteiro, é o samba, não fui com a minha passagem pra lugar nenhum, o meu dinheiro não fui pra lugar nenhum, foi tudo através do samba, da música, então é isso que tira, sabe, quando você bate aquele podia estar lá, não, não podia estar lá, a gente tá onde Deus mandou, tá, onde Deus permitiu e onde tinha que estar mesmo, acredito muito nisso. Pô, isso aí é importante, e essa força mental que você teve também, né, cara, porque pouca gente tem isso, né, muita gente, eu me arrisco a dizer que teria se abatido, porra, tava moada, ainda mais quando fica naquela crise. Irmão, Revelação, a Loção já, pô, já foi um grande sucesso, Revelação nem se fala, né, é um dos maiores grupos aí que a gente... A gente tinha música pampa tocando, amor, só eu sei, isso tudo já era sucesso na época, tudo sucesso no arranco ali, bombando já, e eu sempre passando batido, participei do samba solto também, os caras estourados, show, a encerrada de Botafogo, eu sempre passava ali, deixava minha contribuição e ó, virando o meu caminho, vou no meu caminho, vou no meu caminho. Muita gente podia ter achado na época que é, pô, o bicho não pare nenhum, ele tá vacilando, não sei o que, mas na verdade você tinha o teu objetivo. Tava tudo planejado, tava tudo planejado. Que maneiro, e assim, o que que você acha que te ajudou a ter essa cabeça focada assim, foi a criação, os seus pais e tal, o que que... Criação, minha mãe principalmente, meus pais, assim, quando eu falo meus pais, minha mãe, minha mãe, meu padrasto também, que foi quem me levou na bateria, e é uma coisa assim, eu venho do morro e eu venho de escola de samba mesmo, só que eu venho da escola de samba, você vai ver assim, a ala das baianas, nossos ancestrais, nossas tias, fofinhas, bonitinhas, sabe? É, passistas, pô, passista é a raiz da escola, é a beleza da escola, né? Aí você vai ver velha guarda, pô, os griôs, os, sabe? Os manda-chuvas ali e tal. Aí porta-bandeira, pô, porta-bandeira, leva a bandeira da escola, faz sorriso, mestre sala, cantor, cantor, artista da escola. Eu vim da bateria, minha bateria, bateria é o lugar da malandragem, naquela época que eu sou 43 já, tô em 43, era malandragem, mas malandragem assim, em todos os sentidos da palavra, quem é malandro da antiga, malandro mesmo, quem é escorosa, mas malandragem mesmo também, bateria, é o lugar da malandragem, então eu venho dali, lugar onde não permitia erro, sabe? Tipo, uma vez no Império, eu entregando, a gente tinha na hora do, eu era diretor de bateria, eu comecei na bateria, já entrei diretor de bateria com 10 anos de idade, uma vez da gente no meio do ensaio entregando cerveja, assim, no intervalo, tinha a cerveja, pô, uma vez eu tava de cabeça baixa assim, pra pegar a cerveja, dei assim, pra um dano pro outro, molequinho, mas eu cascudo ali já, aí dei assim, o cara pegou, eu falei, pô, irmão, já te dei, aí o cara, ué, moleque, sugestão, sugestão, rapaz, vai me negar a cerveja, eu falei, pô, mas já te dei, irmão, falou, rapaz, tá maluco, sabe quem tá se metendo, eu falei, meu irmão, não sei não, mano, já te dei a cerveja, mas também eu tô em casa, né, quando o pá, que ele cresceu, já, upa, já juntou todo mundo, qual foi, qual foi? Ih, rapaz, o moleque tá certo, acabou, então eu venho desse lugar, sabe, um lugar que não tem muito erro, e isso aí me conduziu pro resto da vida, e minha mãe, principalmente, minha mãe era braba, neguinha, minha mãe era chapa quente, brabíssima, brabíssima. E sempre te deu moral no lance da música, assim? Sempre, o primeiro repique ela que me deu, o primeiro repique, era um repique de, ele parecia um tantanzinho, repique de madeira, assim, bonitinho, ela que me deu, o primeiro eu ficava sentado na rua, aí começou a aparecer o instrumento de alumínio, só que o alumínio era mais caro, e tinha um de aço galvanizado, que era aquele ferro manchado, pesado, repique de gato, gigante, aí eu falei, mãe, pô, agora o de madeira não tá mais maneiro, não, tem que me dar um de ferro, de alumínio, mas não sabia nem o que era alumínio, tem que me dar um de ferro, aí fomos comprar o de aço galvanizado, cascadura, na lojinha, assim, tipo, minha mãe, os dois instrumentos ela que me deu, o primeiro cavaquinho também, eu não sei, o primeiro cavaquinho eu ganhei na Serrinha, no Império do Futuro, o segundo ela comprou, fortalecia geral, minha mãe era minha parceirona, assim, nessa parada. Sua mãe é viva ainda? Não, 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 ela chegou a ver, assim, esse momento? Viu, já me viu viajando, já, e tal, viu, pegou, foi sabendo que tava tudo certo já. Que maneiro, né, deve ser um, pra você deve ser uma sensação de, pô, mãe, obrigado, valeu a pena, e pra ela deve ter sido uma realização também, né? Tempo inteiro, toda vez eu lembro dela, porque a vida eu tô num show, assim, que eu falo, cara, meu irmão, se minha mãe tivesse aqui, se ia dar uma confusão, que ela ia chegar com 70 amigos dela, queria botar pela frente, ia querendo até meu filho, eu era bronqueira. É o orgulho, né? Toda hora a gente lembra dela, toda hora, que ela era incrível, a pessoa que eu, que eu tenho, assim, aquela gratidão, assim, sabe, que eu, porra, penso assim, minha mãe, minha mãe fez tudo errado, mas só na vida dela, na minha, ela fez tudo certo, sabe? Na dela, ela bagunçou tudo, mas na minha, ela me botou na linha, ela falou, eu faço, mas você não faz. Eu, meu irmão, era assim, eu faço, mas você não vai fazer. E ela na cara, não tinha negócio de esconder, não, sabe? Eu vou fazer, eu sou tua mãe, você não vai fazer, e eu não fiz, sacou? E foi nessa que eu fiz. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu fiz, né? Exatamente, eu fui na minha linha ali, sem te respeitar, e cheguei, assim, assim. E eu fico imaginando a cabeça da galera, porque, hoje em dia é difícil, claro, nunca é fácil na música, né? Não pode, nunca você vai falar, ah, foi fácil. Mas eu fico imaginando, pô, moleque do morro ali, que você tinha várias possibilidades de seguir caminhos, assim, que, porra, a gente sabe como é que é, a dificuldade de você se apresentar já é grande, imagina você chegar onde você chegou, assim, né, cara? Deve ser um orgulho tremendo, você olhar pra trás, né? Caminhada é grande, né? Caminhada é grande. No morro, assim, por exemplo, teve oportunidade de seguir outras paradas que estavam ali na sua frente. Todas. Metade dos meus primos foram, eu não fui. É mesmo? Entendeu? Todas, todas as oportunidades, não era oportunidade, não era distante, não era oportunidade próxima, assim, perto, colada ali em mim. De pessoas ali pra te oferecer algum caminho. E todo mundo queria estar perto de mim, porque eu era o cara que tocava, entendeu? Então, eu era, desde pequenininho, então eu era o gente boa. Então, qualquer um, qualquer um queria estar bandido, que trabalhava, qualquer um queria estar perto de mim. Todo mundo criado no mesmo morro, então descia, colocava aqui, coi, ah, chega aí, mano, pô, toca um pagode aí. Então, vou falar pro cara, não vou tocar, mano. Criado comigo ali naquela situação, tocava um pagode ali e tal, mas dava a minha hora, valeu, valeu, tô indo aí, sabe? Não esquentava muito o lugar, eu falava com todo mundo, ficava ali no meio, tal, trocava a minha ideia, mas nunca fui de ficar perto, porque eu tinha essa história já da minha mãe, mas foi muito perto, cara, muito perto, muito perto. Eu lembro que uma certa época, assim, lá na Serrinha, eu tava ficando conhecido já, porque eu tomava tanta dura, que eu já cheguei, moleque, muito cedo, comprei um carro com 18 anos, 17 anos. Comprei um carro, aprendi a dirigir sozinho e tal, fiquei um ano ali com o carro até tirar a carteira e tal, aí, porra, já descia, 18 anos, moleque do morro com o Santanão, aquele Santana 2000, grandão, isso já deve estar 10 anos atrasado o carro, mas era o Santana 2000. Tirava onda ainda. Tirava onda. Aí, porra, descia do morro com aquele carrão dura, dura. Aí, porra, até explicar que aquele moleque, porra, magrinho, pequenininho, magrinho, porra, neguinhozinho, magrinho e tal, esse carro é meu, o dinheiro é meu, aí tinha, naquela época não tinha ainda negócio de pagar na internet, então eu saia com dinheiro no bolso pra pagar a prestação do carro. Aí tomava dura, dinheiro no bolso, Santanão, descendo do morro, meu irmão, preto. E aí tinha que desenrolar daqui, desenrolar dali, não sou eu, é você, não é você, é, não sou eu. Aí passava alguém, conhecia, não, porra, aquele maluco do pagode. Aí, pum, passava. Aí teve uma época lá no morro que eu parava na rua, e aí quando, porra, vinha a polícia assim, parava todo mundo do meu lado, porque sabia que os caras passavam, porra, o maluco do pagode. Ficou conhecido também por eles, né? Os caras vinham assim com aquela agilidade, aí quando chegava pertinho, assim, a polícia, porra, aquele neguinho do pagode, pode passar. Aí, parava assim. E isso foi muito bom pra mim no Arranco, com Revelação. É mesmo? Porque ia muito policial no Revelação. Então ali começou, minha vida começou a ficar mais tranquila. Porque os caras começaram a me conhecer. Tinha um batalhão ali perto, né? No batalhão da PM, se eu não me engano, né? Perto do Arranco, Arranco. Não sei se é esse pagode que... Tem no Meia, tem no Meia ali o terceiro, mas é porque era moda na época. Entendi. E iam vários ali. Então eu comecei ali, minha vida ficou boa, porque eu tomava muita dura, cara. Comecei muito novo, já, porra, de carrão, bem arrumado e tal, descendo do morro era toda hora. E quando eu comecei a tocar com Revelação, era um pagode muito da época, era boleiro, policial, não sei o que. Então eu comecei a ficar conhecido ali. Pô, aquele maluco do pagode, aquele maluco do pagode. Aí minha vida foi relaxando, assim. Comecei a andar mais tranquilo. Ficou mais. Quando se dá bem, tem que explicar, porque se dá bem é foda também, né? É isso aí. Com a gente é assim, né? Nada é fácil, né? Nada é fácil. E assim, porra, tu foi... Na bateria você foi... Com 10 anos já foi mestre de bateria. Mestre de bateria. Caramba, bicho. Como é que foi tomar de conta dessa malandragem toda lá com 10 anos de idade? Já vinha... É isso. Eu comecei no Império do Futuro, que era a escola Mirim. Sim. E aí no primeiro ano eu fui puxado já, meu padrasto falou, traz a bateria Mirim para o Império. Botei. Só que chegou na bateria Mirim no Império, pô, quem chegava cedo no samba? A bateria Mirim, para começar o samba. Os coró queriam chegar mais tarde. Aí começaram aquelas viagenzinhas, saídinhas. Pô, vamos levar a bateria Mirim, que paga metade. E os moleques tocam até mais que os caras mais velhos. E pagava metade do dinheiro. Meu padrasto é malandro. Ele paga metade do dinheiro para eles. A gente começou a sumir. No meio do ano ele falou assim, ó, acabou a bateria Mirim, é uma coisa só. Você é diretor da bateria do Império. Pô, peguei um ensanhaço no Império, cara, final de samba. Final de samba era tipo, pô, Beto sem braço de um lado, Arlindo Cruz do outro. Era um parceiro, mas teve um ano que eles separaram. E aí Arlindo fez samba de um lado, Beto, meu irmão, final, aquela final tensa. Aí meu padrasto falou o seguinte, ó, todo mundo aqui é amigo de todo mundo, tem envolvimento de todo mundo, é amigo de todo mundo, vamos falar o seguinte, bota o guri para apitar a final, que o guri não tem envolvimento com nada, o guri não usa nada, é da paz, bota ele aí. Aí eu falei, meu irmão, final, Arlindo e Beto, final do Império, assim, aquela quadra lotada, e eu na frente da bateria, segurando a bateria na final do samba. Cara, o final do samba, cara, ô, Leandro, pra mim as coisas nunca foram fáceis, essas coisas nunca foram fáceis, sabe? Sempre eu tive uma dificuldade, que eu vinha no negócio, quando eu chegava na hora eu falava assim, meu irmão, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe, ela fala assim, o que que eu tô fazendo? Mas vambora, já tá aqui, agora vambora. Não, oportunidade ela não vem pra quem não, assim, ela às vezes só vem uma vez, né, você tem que estar preparado pra abraçar, não tem jeito, né? Preparado. E o, tu falou do Beto sem braço, assim, muita gente tem curiosidade de saber como ele era, assim, né, tipo, como, como é que era? Você chegou a ter muito contato com ele, assim, ou não? Eu era muito moleque, né? Sim. Eu era muito moleque, eu vi muita coisa, assim, e assim, tinha um, o moleque tinha uma distância pra chegar, não podia ficar ali no meio deles. Então, era um respeito ali na parada. ali a parada era, pô, os caras eram uma parada da séria, não dava pra ficar com aquele moleque, assim, algumas vezes, assim, eu ficava ali no Império, tentava chegar perto, tal, uma vez, até tava numa rodinha, assim, no ensaio de rua, aí tava o Beto, e o Beto nunca tava sozinho, o Beto tava assim, com a galera em volta, e aí eu tô, assim, vendo aquela turma, assim, perto e tal, todo mundo em volta do Beto, daqui a pouco o Beto começa a cantar, assim, eu nunca esqueci dessa primeira que ele cantou ali, onde eu cantei isso pro Zeca, aí todo mundo em volta dele, ele começou assim, ô Aba, ô Aba, toda moleza tem um dia que acaba, aí todo mundo tenso, né, ô Aba, ô Aba, lá vem caroço que não é jabuticaba, meu irmão foi abrindo pra cada lado, ficou vazio danado, ficou vazio, e o moleque ouvindo, eu nunca esqueci dessa parada, desse verso que ele fez ali, não tinha 10 anos, 10, 11, eu lembro dessa cena, aí foi abrindo, só ficou os parceiros mesmo, os braços mesmo, mas foi abrindo, porque era todo mundo em volta ali, então assim, eu tenho essa lembrança, mas eu não fiquei tão perto ali do Beto não, mas vi, vi muita coisa ali do Império, vi sambas, mas sempre mais afastadinho ali, respeitando a idade ali, sabe? Era um gênio mesmo assim, era a obra dele até hoje, e a gente não pode nunca deixar de falar mesmo, porque eu fico até preocupado com isso, porque hoje em dia com a internet, tudo vai acontecendo, e tudo mais, e parece que muita coisa vai ficando para trás, meio esquecida, vai ficando, é muito rápido, é muito rápido, a internet ela ajudou a gente, mas ela também, ela dá um esquecimento, é coisa mesmo de se escrever, a gente fazia música, cara, com caderno, com papel, eu lembro do Gabriel Moura, a gente compondo lá na casa do Roger, a gente tinha um encontro toda semana, para fazer as músicas lá com o Seu Jorge, para o Seu Jorge, com o Seu Jorge, o Gabriel era do papel, fazia uma vez, aí quando a gente mudava, aí ele passava limpo, rasgava aquele, já tinha um ritual de, rasgava, aí de novo falava, aí ele de novo, aí escrevia de novo, e tinha, sabe, tinha um negócio de escrever, de rabistir, tinha um ritual ali, aí ia trocando, pegava outro, passava limpo, na hora que terminava a música, escrevia tudo de novo, sabe, o Fábio também escreve, sempre foi o de escrever letra bonita, Fábio da letra bonita, eu desespero, e aí, pô, acabou isso, agora a gente faz aqui, cada um no telefone, e eu já descobri, que quando eu estou, as vezes um escreve, quando eu estou ali no escrivão, eu não consigo compor direito, porque tu fica sempre escrevendo, já não pensou, e o outro já pensou, então sai logo do telefone, porque perdeu, perdeu aquela onda de, todo mundo olhando para o papel, assim e tal, agora fica cada um lendo para o seu telefone, escrevendo, sabe, tira um pouco, e essa coisa da internet, é rapidez, sabe, de consertar aqui, eu conserto no meu, já está aparecendo no seu bloco de nota, já com alteração, sabe, é rápido, por um lado é bom, mas fica meio frio o processo, perde a essência, e no Dudu, você chegou quando? Cara, Dudu Nobre, eu cheguei, pulei muito assim, pulei bastante, porque tu estava, não, é ali perto do Revelação, é ali perto, eu misturei tudo, é tudo bem misturado, Revelação, eu já fazia, já tocava com o Dudu, e aí Dudu, ia gravar, e aí ia ser um grupo, eu, Dudu, Nene Brau, Mildinho, o Alisson Maninho, era um grupo, só que o Dudu já tinha sucesso, já com o Zeca, ela estava, quando a gente chegou na gravadora, a gravadora falou, pô, peraí, Dudu Nobre já é o Dudu Nobre, está vindo quatro caras aqui, que ninguém sabe quem é, vai ficar um grupo, meio longe, então, Dudu vai gravar solo, e vocês, topam ser banda, beleza, já sumi a direção musical, pô, a banda, olha como é que as coisas não são, Dudu Nobre, que é a vaquinista, aí entra eu de cavaquinho, eu queria tocar pandeiro com o Nene, com o Mildinho, os caras tudo ali na percussão, o cavaquinho é o Zé, o Dudu me chamava de Zé, a cavaquinho é o Zé, aí eu falei, porra, cavaquinho na banda do Dudu Nobre, irmão, mas já entrei na direção musical, o cavaquinho, e aí, ficamos ali esperando, gravamos com o Dudu, uma demo, tal, uma universal, não rolou, ficou esperando, naquela espera do Dudu, aparece a revelação, aí eu tô aqui na revelação, e aí, fui ficando assim, quando eu falei, não, 12 mil mais ou menos, e você tinha quantos anos nessa época aí, 2,25, 26 por aí, 25,26 né, por aí, 20,20, eu tava entre os 20,20, 24, 26 por aí, e aí, fiquei no Dudu, uns 5 anos, também saí, saí, falei, cara, não vou ficar esquentando também esse lugar há muito tempo não, outra loucura para algumas pessoas, né, todo mundo achava, cara é maluco, tinha uma viagem para o Nordeste, com Dudu, lembra uma viagem, quase sei lá, dois meses de ônibus, Dudu e raça negra, dois meses, aí, eu sempre fui aquele cara, mais brigão, assim e tal, aí, reunião, 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 beleza, ah, dois meses no Nordeste, quanto é o cachê, pô, na época, quanto tempo tem isso, 150, falei, não vou, aí, só que a gente combinou, banda é foda, a gente combinou antes, ó, vamos combinar, ninguém vai, vamos chegar lá, vai ser papo, ninguém vai, beleza, aí na hora, chegou na hora, então, Bemerval, produtor na época, quem vai? Eu não vou, aí eu, aí o Valério, que toca com Ferrogi, aí o Valério falou, eu também não vou, fechou comigo o Valério, e aí todo mundo, ah, é, tem que ver aí, porque pô, aí eu já comei, tem que ver, tem que ver, tem que ver, só ficou aí o Valério de fora, eu não fui, aí daí pra frente, eu já fui meio que me desligando, não fui pra Saturnê, e já saí da banda também, porque eu já, aí nesse meio tempo que eu saí do Dudu, eu já tava tocando com o Seu Jorge também, só que Seu Jorge já tava com coisa de filme, Cidade de Deus, não tinha uma, ainda não tinha show, assim, tinha um show, aí ficava um tempo sem ter, mas eu falei, cara, vou ficar aqui, vou investir nessa parada aqui, aí comecei Seu Jorge, aí nesse intervalo do Seu Jorge, ele viajou pra França, pra fazer, não sei se filme, alguma coisa, aí D2 aparece, D2, enquanto no aeroporto, o Davi Marroquino, que produziu o acústico do D2, aquele MTV, Santos Dumont, trocando a ideia, pô, eu queria gravar uma parada com você e tal, chama os caras, faz um time aí de percussão, pra gente fazer o acústico do Marcelo, isso não, perdemos o voo esse dia, trocando ideia assim, eu vi um, eu era pequeno assim, perdemos o voo, aí pintou D2, aí gravei D2, aí já fiz a turnê inteira do acústico do Seu Jorge aqui, eu fazendo o acústico do Marcelo, bombando, trabalhei pra caraca, aquela época ali, aí Seu Jorge, pum, voltou, vamos fazendo isso aqui, pum, já pulei o D2 pro Seu Jorge de novo pra cá, aí vim Seu Jorge, aí fiquei aqui, aí dali eu fui, e assim eu fui conhecendo, fui conhecendo, fui, fui nessa. Tem um corte lá no Instagram, do Xande falando do Seu Jorge, né, que fez muito sucesso, já tem quase um milhão de visualizações lá, porque a história do Seu Jorge é muito, é muito impressionante assim, né cara, e como é que é você trabalhando com ele assim, o que você pode falar do Seu Jorge assim, tipo, pô, como profissional, assim, porque é um cara também que rompeu muita barreira, né, um brasileiro que, pô, faz sucesso lá fora, não só na música ele tem um trabalho reconhecido, né, como é que é ele assim? Cara, e o Seu Jorge, ele ainda vem de um lugar pior que o meu, que eu sou de Madureira, Madureira tem Império, tem Portela, tem Mercadão, tem um time de futebol, é um lugar, Madureira, pô, capital do samba, aquela coisa, é um lugar cultural, o Seu Jorge vem de Belfor Roxo, ele diz que na época dele lá, era, era brabo, assim, era parada, tipo, sabe, era chão de barro, era bem, não tinha, hoje em dia tem uma escola de samba, mas não tinha, acho que não sei o que tinha de cultura, assim, pra ele lá, e ele vem de um lugar brabo, viu o irmão, o irmão morreu numa chacina na porta de casa, lá em Belfor Roxo, sabe, então, ele, a história dele é, a gente tem assim, a história de ninguém, a história de ninguém foi fácil, mas a dele, passa por um lugar, um pouco pior, assim, sabe, é um cara que sai dali, e vai pro teatro, e começa ali na raça, fazer um teatro, e no teatro, ele já pega um violão, e um ajuda aqui, dorme no teatro, sabe, o cara tem uma, a história dele é muito, mas é um talento muito grande, assim, o Sr. Jorge é uma parada, que ele impressiona a gente, assim, eu sou um dos caras que, posso falar, o cara que mais conhece ele, assim, sabe, o Sr. Jorge é um cara que, a gente no palco, não precisa falar nada, eu sei o que ele vai, eu consigo saber o que ele tá pensando, o que ele vai fazer, sabe, e depois é aquilo ali mesmo, a gente tem, dezessete, viajando o mundo inteiro, e tocando, então, conheço muito, e é um cara que, mesmo eu conhecendo, ele me impressiona, sabe, é uma parada que, quando quer, quando tá com vontade de fazer, ninguém pega, ninguém pega, é uma parada, é uma estrela, é uma luz, não sei se aquilo ali é mais estrela, sabe, acho que é um planeta, assim, é absurdo, é absurdo, em qualquer lugar, fora da curva mesmo, abriu a boca, meu irmão, abriu aquele gogó ali, ninguém pega, e não tem essa de tom, a música, qualquer música, qualquer tom, onde tiver, ele vai, 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 é um talento absurdo, absurdo. E lá fora, assim, como é que é a moral dele lá fora, assim, musicalmente, dizendo, você rodou o mundo aí com ele, né, porque aqui, pô, não precisa nem falar, tal, lá fora tem muito aquela, não, o brasileiro vai pra lá fazer show, pra brasileiro que tá lá, mas o São Jorge, eu sinto que é outra parada, né. faz show, a gente, a gente, às vezes, 50, 50, às vezes, a gente, 70% de gringo, gringo, total, sabe, sem cantar, aquele cantando aquele lá, 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 só cantava quando a gente cantava mais que nada, mais que nada era o trunfo de quando, tá, 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 tá brabo, tá dando ruim, mais que nada, todo mundo cantava, todo mundo vem junto, mas o São Jorge, a plateia dele é gringa, é gringa, brasileiro vai, claro, sempre tem, pô, brasileiro tá fora, quer matar a saudade e tal, mas a plateia dele é gringa, é gringa total, respeitadíssimo, qualquer lugar do mundo, e desenrola, vai no inglês, vai no francês, ele vai dando jeito dele, meu irmão, vai dando jeito dele. Que doideira, né, cara, pô, um dia a gente sonha entrevistar ele aqui também, porque eu, essas histórias, eu fico imaginando quanta gente não tá ouvindo, não vai ouvir, e vai se motivar, vai falar, pô, caralho, esses caras saíram lá da favela, meu irmão, e olha onde é que os caras estão, então serve de motivação, né, por isso que é maneiro trazer essas histórias, sim, isso é muito importante, cada programa, cada entrevista, eu lembro uma vez, eu fiz um, eu fiz com ele, um programa do Bial, cara, as pessoas ligam e falam assim, cara, a história tal que você contou ali me ajudou, ajuda, ajuda, porque às vezes tem um moleque agora em casa, todo moleque do samba, do pagode tá te assistindo, todos, todos assistem, sabe que, sabe que tá todo mundo aqui, onde tá todo mundo, pô, o cara tá do pagodeiro mais novo, é o Zeca Pagodinho, tá todo mundo aqui, bicho, então, o cara vai te assistir, e isso aí, ajuda muito, porque às vezes o moleque tá lá, pô, acho que não vai dar não, acho que já tô velho, pô, acha que nada, irmão, vai a luta, que dá, sabe, vai a luta, pode não ser rápido, não é rápido, não é rápido, olha o tempo que eu tô catando, tô com 43, eu tava na Itália, minha primeira viagem internacional, tinha 13, então, se eu contar da primeira viagem internacional, eu tô há 30 anos, é isso? Tinha 13? Sim, sim, tô há 30 anos na rua, se eu contar da bateria, eu tô, eu tenho mais tempo, bateria eu tava com 10, meu primeiro avião, eu tinha 10 pra Santa Catarina, festival de dança, eu fui tocar com a bateria, então assim, eu tenho aí 30 e poucos anos na rua, ainda tô aí na caminhada, acabou, já tava viajando, tudo, Caetano, Marisa Monte, mas eu tô aqui, tem lugar pra ir ainda, sabe, continuo, continuo na mesma garra de, sabe, de 20 anos atrás. E tem gente que tem uma pressa, né, assim, a gente sente isso, né, a gente tava falando de compositor esses dias, né, por exemplo, a gente recebe muita música de compositor novo, aí fala assim, pô Leandro, manda essa música aí lá pro Seu Jorge, manda essa música aí pro grupo tal, não sei o quê, e cara, às vezes o cara tem, sei lá, eu não tô julgando, mas às vezes o cara tem um ano de composição, às vezes o cara aí, e na música é isso também, às vezes o grupo tá ali há dois anos tocando ali no barzinho, porra, não tá dando certo, mas dois anos ainda, porra, talvez vocês tenham que tocar 20 pra poder fazer sucesso, né. É isso, os caras chegam pra mim e mandam, eu sei muito assim, aí, pretinho, fiz uma música que é a cara do Seu Jorge, eu falo, meu irmão, eu tô lá há 20 e poucos anos, a gente demora pra acertar, porque você já tá, já chegou, já acertou a cara do Seu Jorge, irmão, sabe, tipo, pô, e não é assim, tem um tempo, tem um negócio, eu cheguei, quando eu cheguei no Seu Jorge, eu não cheguei fazendo música com eles, primeiro disco, América Brasil, no América Brasil, onde eu comecei a fazer, mas antes, no Carolina, que tem Carolina, eu só cheguei lá tocando quietinho, no próprio América Brasil, que tem burguesinha, Minas do Condomínio, as primeiras que eu fiz, primeira semana de composição dos caras lá, eu ficava quietinho aqui, esperando na hora de gravar, era tudo no estúdio, meio que fazia na hora, gravava na hora, ficava quietinho, o caderno surgiu um dia pra mim, mas eu não pedi, tava aqui, olhando a gravação e tal, daqui a pouco o Gabriel era a mina do condomínio, o Gabriel, eximbolaram numa parte lá na música, travou, e eu tô de fora aqui, mas também, aquela parada oportunidade, tô de fora, mas já mapeei, já tô, os caras tão pensando ali naquela pressão, eles tão com a cabeça mais quente, eu tô de fora, não tenho responsabilidade, não tô na música, tô aqui já, mas já, pum, já engatilhado, aí o Gabriel pegou o caderno, estava assim, isso no estúdio da trama em São Paulo, então lá travado, lá travada, pegou o caderno e falou assim, aí vai, olha aí, eu já tava com o negócio na mente já, aí eu pum, pum, me perdi no teu sorriso, não preciso me encontrar, me mostra para isso, se eu for, não vou voltar, devolvi ao seu Jorge, eu vou, eu vou, meu irmão, peguei ali, já tava na mão, sabe, já tava na mão a parada, aí dali, pô, fizemos a primeira, dia seguinte, purguezinha, foi uma história também no estúdio, aí já me pegaram para a parada, a gente tava no estúdio gravando, ganhou a confiança já, já, tava no estúdio gravando, aí seu Jorge, boa tarde, vamos parar essa gravação, vamos para a Vila Madreana, tomar uma cerveja, enchei o saco da gravação, porque o Jorge, ele sempre faz a parada assim, ele não quer estúdio com hora, pago por hora, estúdio que fecha madrugada, ele sempre quer alugar o negócio, ficar para ele, porque ele quer gravar, ele quer parar, ele quer ir embora, ele quer gravar de madrugada, ele quer fazer churrasco o dia inteiro, no estúdio, noite inteira, e a gente parou a gravação, foi tomar uma cerveja, eles, que eu não bebo, aí a gente voltou para o estúdio, ele, vamos gravar não, vamos fazer uma música, vamos fazer uma música o que cara, vamos botar uma pilha aí, vamos botar uma pilha, que pilha, vamos botar uma pilha burguesinha, não é burguesinha, vamos usar a mina, beleza, mas foi assim, uma parada de pilha, aquela coisa de pilha, vai não sei o que, vai no cabelareiro, vai não sei o que lá, eu e ele e Gabriel, se for um ping pong, tipo 20 minutos a música estava pronta, ah vamos gravar, aí voltamos para gravar, aí voltamos para gravar, porra, 20 minutos de música ali, é nosso maior sucesso, é imbatível, passa a Ana, entra a Ana, sai a Ana, e ela está ali, botando aquela moedinha para a gente, ainda dá, ela ainda pinga aquele negócio lá, tudo certo, dá aquela, melhor pingar que você cara, melhor pingar, e isso da criação, precisa disso né, tipo dessa tranquilidade né, é arte né, não dá para você fazer ali, pô vamos fazer arte agora, pô de repente vai surgir num horário, meio alternativo, é uma sacada dele isso aí né, e ele não funciona assim, com o negócio de padrão, sabe, ah tem que entrar no estúdio 9 da manhã, tem que sair a estreia do seu jornal, não funciona assim não, tem que estar o negócio à vontade, churrasco rolando no estúdio, chegando amigo, chega um, chega outro, sai, é assim. A gente trocou um papo na primeira vez, que a gente se encontrou, que eu acho que é maneiro a gente falar agora também, até aproveitando esse lance da MPB, tal do Sama, que você transita bem nas duas frentes ali né, dessa diferença do trabalho mesmo né, administrativo ali, lembra que a gente falou dessa coisa? Sim, sim. Trabalhar é muito diferente e tal, essa visão continua assim ou você? Continua, continua, continuo pegando o melhor de cada um assim, sabe, a forma que cada um conduz a carreira, a forma que a Marisa conduz, a forma que o Caetano conduz, a forma que o Seu Jorge faz, a forma que o Lulu Santos faz, eu tenho meus, eu tenho os maiores exemplos assim, dessa galera assim, de cada um eu tenho, eu tenho um, porque é isso, a gente também dá pra aprender, não dá pra chegar achando que, porque quando eu chego no meio dessa turma, eu sou o cara, porque ali o do Samba sou eu, cada um é MPB, um é pop, o Samba sou eu, ali do meio deles o Samba sou eu, eu tô levando o Samba pra lá, então o que eu tô levando eu sei muito, sabe, eu tô levando, eu chego ali, eu sou o respeitado, então também não vou, mas não é por isso que eu vou chegar lá e, beleza, tudo comigo mesmo, não, os caras também tem pra me ensinar, fica uma troca ali, sabe, eu jogo o negócio assim, pego o negócio assim, e fica assim, eu fico, e assim eu fui o tempo inteiro, até naquela pergunta que você fez lá atrás, como é que, isso, essa chegada, é isso, eu sempre fui muito atento, sempre fui muito atento, sempre escutei muito, sempre gostei de escutar, sabe, sempre escutei o mais velho, eu nunca chego, mesmo que às vezes eu esteja com razão, mas eu dou aquela segurada, escuto, vejo ali onde eu vou entrar, e nessa eu fui, sabe, respeitando todo mundo, e responsabilidade também, pro cara que tá assistindo a gente aí, começando na música, é responsabilidade, sim, só tocar não adianta, Paulão Sete Cordas que fala, tocar tem um montão que toca, agora tocar bem, e ser responsável tem poucos, então isso é uma parada, responsabilidade, chega no horário, chega arrumado, sabe, respeita ali o artista que tá na sua frente, show do cara, você não pode ficar aqui, pô, o cara tá cantando na frente, você com um copo de cerveja aqui atrás, nas costas do cara, isso é uma parada na minha banda que, que eu tipo, não rola, sabe, não rola, pô, não bebo, vou ficar no show, vamos beber, vamos beber assim, na minha casa, meu vinhozinho ali e tal, agora no meio do show, eu tô aqui tocando, o cara tá pegando a cerveja aqui, a gente já é samba, a gente já foi marginalizado a vida inteira, sabe, então postura, irmão, postura, porque pra respeitar a gente, como respeita todo mundo, sabe, não é porque é o samba que vai samba, samba é cerveja, samba é samba, beleza, samba é cerveja, mas na hora da cerveja, na hora do show, é na hora do show, e pro público também, causa, passa uma impressão que, não tá sendo nada feito de seriedade, com seriedade, parece que tá ali, parece que tá assim, parece que a gente tá ali na nossa comunidade, tomando aquela cerveja na rua ali, tão fazendo aquele pagode na rua, e nem isso, isso é uma coisa que todo mundo fala, pô, Pretinho, pô, é um cara que, quando falam de mim assim, pô, é um cara educado, é um cara responsável, qualquer artista desse que eu trabalho, qualquer um que você perguntar, pô, o Pretinho é responsável, o Pretinho é chato, eu sou chato, sou chato, eu reclamo, minha filha que é minha produtora, coitada, sofre, eu sou chato, eu reclamo, mas eu sou o certo, eu sou o certo, se combinou comigo, eu vou chegar lá no horário do cara, eu vou, e assim, eu tenho meu negócio, eu enlouqueço a produção, porque eu chego no horário, mas eu saio de casa em cima dele, mas eu chego, então eu enlouqueço, confia que vai dar certo, eu tô com o problema, 40, 30 anos fazendo isso, eu vou no aeroporto, tu vou é meio dia, eu vou chegar lá meio dia, mas você vai sair de casa que horas? 11h40, já conheço o trajeto, então é responsabilidade, as pessoas confiam em você, não tem medo, eu passei por uma agora, carnaval passado, cara, nunca na história, rolou um sub na Marisa Monte, um sub, botar outra pessoa, só que o carnaval muda de data, carnaval era numa data, vem o problema do Covid, muda tudo de data, e eu tenho meu compromisso lá com a Globo, que já é uma coisa de poder, de 2013, e eu falei, meu irmão, ferrou, é do carnaval, carnaval, nunca teve um sub na Marisa Monte, e agora? E agora? A Marisa é toda certinha, faz tudo para dar certo, dá data antes, te passa tudo bonitinho, está tudo organizado, irmão, sabe, não vai você, o cara da percussão vai desorganizar o negócio todo, sabe, eu tenho uma importância no show, eu tenho um número com ela, eu tenho, a percussão está tudo ali em mim, tem um monte de coisa, e aí eu falei, dias sem dormir, sem dormir, pensando como é que eu vou falar isso, como é que eu vou falar isso, uma hora não deu, eu falei, Marisa, é o seguinte, carnaval mudou a data, o desfile das campeãs bate no dia do show de Recife, o desfile oficial, nem as campeãs, oficial, dia do show de Recife, vela, caramba, o desfile do show de Recife, aquele silêncio, sabe, ela falou, pretinho, não é uma coisa, pô, que eu, pra falar, pô, vai lá, tá tudo certo, não, tá tudo certo, é você, sabe, é o pretinho, tá saindo, qualquer um na banda, mas eu tenho um número ali, eu tenho um negócio ali, tem um protagonismo determinado, tem uma hora que eu vou pra frente, faço um negócio com ela, ela falou, cara, mas é uma coisa que também fugiu do seu controle, sabe, mudou o carnaval, e eu tenho um contrato com a Globo, e aí, passou, mas assim, por que passou? Pela responsabilidade lá de trás, nunca deixei na mão, tipo, a própria coisa do Caetano e Marisa, a prioridade é a Marisa, eu comecei ali primeiro, sabe, pô, tem Caetano, tá tudo certo, tá resolvido aqui, não tem Marisa, eu vou no Caetano, não vou deixar de vir aqui pra ir aqui, tá tudo organizado, tá tudo resolvido, então a responsabilidade, quando você vem com ela lá de trás, nessa hora você, mas passei mal, passei mal pra pôr, pra tomar esse meu irmão, pra dar essa ideia, aí mandei meu irmão no meu lugar, eu sou Quini no meu lugar, coitado, daí veio Quini pra um show antes, em Brasília, do Maré Garrido, daí veio Quini pro show, aí botei ele sentado assim, atrás de mim no palco, palco é grande, ficou sentado, falei que ele fica aí, anotando o botão em Ninho, aí tudo certo, aí de hora eu olhava pra trás assim, cara, eu vi o Quini com a cabeça tipo assim, pensando assim, meu Deus, quase passando mal, quase passando mal em pânico, onde eu fui me meter, porque é uma coisa de família ali, mas ela falou assim, cara, eu dei vários nomes pra ela, ela falou assim, o Quini, porque é meu irmão, ela sabe que é meu irmão, sabe que vai chegar ali com a mesma energia, com o meu pensamento, é família, é uma coisa de, não é gig ali, sabe, o negócio da Marisa não é gig, que vai chegar cada um de um lugar não, é todo mundo, família, todo mundo é amigo, que é amigo, então ela falou, e o Quini, aí eu mandei o Quini, coitado do Quini, meu irmão, passou até mal no dia do show, mas deu conta do recado, mas passou mal, antes do show, eu fui parar no hospital, é mesmo, passou mal, passou mal, eu no carnaval, lá na Globo, minha filha ligando, pai, o plano de saúde aqui, meu tio tá passando mal, passou mal, mas arrebentou, arrebentou, cheguei lá, foi só elogio, Deus ajuda, irmão. Eu ouço tu falar sobre essa questão de saber chegar, é uma coisa que pouca gente se atenta, o quanto é importante, né cara, muita gente pergunta pra mim assim, pô Brito, pô, pessoal te dá tanta abertura assim, pô, todo mundo que você convida, pô, o Zeca, né, pô, não sei o que. Pô, o Zeca, meu irmão, você tirou o Zeca de casa, meu irmão. Não foi nada fácil, e eu falo sempre isso, cara, depende muito de como você vai construindo essa tua trajetória, tipo, como você chega nas pessoas, né, abordagem e tudo mais, e às vezes o cara chega assim, como você falou, pô, já chega querendo sentar na janela, né, já chega querendo pá, não sei o que, dando tapa nas costas, chamando de meu parceiro, não sei o que, isso as pessoas ficam com isso no subconsciente, né. Confundem, né, confundem, isso é uma coisa que eu, com artista assim, pô, é meu amigo, é meu amigo, mas na hora, mas não tem, você não pode chegar achando demais, sabe, é amigo, é amigo, mas, pô, respeita o cara, chegou no lugar, fica quietinho ali, falou contigo, falou, não falou, agora já chega, já tipo, fulano, pô, o cara olha assim, tipo, peraí, devagar, meu irmão, sabe, então tem que manter ali, tem que ter essa visão, sabe, tem que ter essa visão, botar a responsabilidade em primeiro lugar, irmão, sabe, ali é o trabalho do cara, é o trabalho do cara, e comigo tem muito essa parada, quer vender com você, trabalho, ali eu sou músico, sou músico com o maior prazer, não tem nenhum problema com isso, às vezes a gente fala, pô, mas você é artista, faz isso aqui, eu não tenho nenhum problema com isso, irmão, é o que eu gosto, eu gosto, eu estou ali feliz, sabe, além de eu estar ali pagando as minhas contas, eu estou ali feliz, eu gosto, eu fiz de tudo para isso, vou jogar, se eu posso fazer os dois agora, o mundo é outro, sabe, naquela época dava para ser artista, e vender um monte de discos, não sei o que, agora não mesmo, tem que juntar as moedas, faço aqui o meu, faço outra aqui, faço outra ali, produzo, sou artista, sou músico, sou produtor, eu vou fazendo isso tudo na maior, e sempre fui assim, sabe, eu sempre fui dessa, dessa roda, me tirar dessa roda gigante, eu até fico, meio, o cara que pô, um mês na Europa, já chega produzindo um disco, e já está aqui falando contigo, e amanhã eu estou indo passar, e vai, e vai assim, eu vivo assim, bem, sem nenhum problema, não tem nenhum, que nem fala, agora eu sou artista, eu não toco mais com ninguém, pô, tá, não pode ter esse ego assim, se tiver dando dinheiro para caralho, que está tudo certo, está ganhando muito, mas se está na construção, meu irmão, vamos fazer tudo, vamos ser músico, porque a essência está aqui, né cara, e como é que foi essa tua transição, assim, de músico para artista, assim, foi tranquilo, assim, na tua cabeça, porra, acho que eu não transitei, acho que ainda não, estou transitando nisso até hoje, ainda está se acostumando ainda, tem muito apego, a coisa do músico, tem muito apego, tem muito apego, e, porque eu gosto de tocar, cara, eu gosto de tocar, eu estou ali no meu show, tocando cavaquinha, eu gosto de tocar, eu gosto de fazer, é maneiro para mim ali, sabe, quando vem minha moeda, minha moeda vem minha, aí eu faço, mas eu gosto de tocar, eu gosto, eu fico ali na oportunidade dos dois, e assim, Marcelinho que fala um negócio engraçado, como ele fala, como um músico, como um artista, eu estou aqui classe C, mas como um músico, eu sou classe A, então, pô, se eu estou numa parada aqui, eu estou aqui, eu estou artista aqui, eu sou músico aqui, então assim, tipo, pô, eu vou fazer, vou zerar aqui, não, vamos levando aqui, porque isso aqui, vai me puxando aqui, o meu músico vai me puxando, pô, eu estou ali no palco, do lado da Marisa Monte, falando, não sei o que, meu parceiro, fez esse samba comigo, pretinho da Serrinha, irmão, eu já peguei ali do público dela, 10% daquele público dela, já está me seguindo no dia seguinte, sacou? Aí quando eu vou fazer meu showzinho, naquela cidadezinha ali, pô, já tem uma galera que me viu ali, então, é uma coisa, eu vou me, o músico vai puxando o artista aqui, aqui é o contrário, sabe, não é o artista que puxa o músico, o músico vai puxando o artista, o tempo inteiro, às vezes que eu sou preocupada, de pô, mas, você é músico, como se fosse algum problema, eu sou músico, eu sou músico dos maiores do Brasil, entendeu? Então não tem esse problema, se eu fosse do menor também, eu gravo com a galera, aí não tem esse problema também, se eu tiver de bobeira, já vou fazer um show, eu vou, sabe, lá atrás eu fiz o DVD do, estava vendo a foto ali, dos caras ali, sou Bruno e Lelê, eu fiz DVD do Sorriso Maroto, acho que 15 anos, eu acho, na quinta da Boa Vista, palco gigante, estava lá tocando de preto, já jogou de preto, o tempo inteiro, se me ligar no meio do caminho, eu já estou arrumado, já está pronto, andando de preto o carro, tem sempre instrumento na mala, entendeu? Então eu não tenho esse problema, irmão, não tenho esse problema, eu só escolho o que eu quero fazer, hoje em dia, assim, eu posso me dar esse luxo de escolher, antigamente no desespero, irmão, a gente ia em qualquer parada, sabe, tem que pegar um, vamos embora, filho pequeno, tive filho com 16 anos de idade, filha, está ali sentada ali, olhando a gente ali, manda chuva ali, produtora, 16 anos de idade, eu já era pai, 16, 17, então eu tive que trabalhar muito cedo, não dá para ficar escolhendo, vamos embora, vai quebrar pedra, vamos embora, vai carregar, ia caindo para dentro, hoje em dia, eu posso me dar esse luxo, eu me organizei, eu posso me dar esse luxo de escolher, ah, quer tocar? Não, pô, acho que, obrigado, mas, beleza, não vou não, bota outro, mas assim, toda vez que eu sou convidado para uma parada dessa, que eu não posso, também tem uma parada, eu não deixo aquele trabalho vazio, eu dou um jeito de botar um meu ali, sabe, boto um meu, não dá, eu fico louco quando não tem ninguém para colocar, e daquele trabalho, vai embora para a mão de outro, fora da nossa turma, então eu sempre dou um jeito de, tipo no Caetano, quando eu vi que não ia dar para eu ficar, levei o Tiaguinho da Serrinha para lá, aí eu falei, Paulo, vamos botar o Tiaguinho aqui, a queria é minha, o moleque é incrível, se bobear é melhor que eu, ela falou, se bobear é melhor, vamos botar o Tiaguinho aqui e tal, vai dar tudo certo, aí eu botei o Tiaguinho lá, pô, Tiaguinho amarradão, feliz, vibrando, é energia positiva que vem para a gente, aí quando eu vou lá desenrolar, que eu não vou ficar, ela falou, não, quando você puder vem, e o Tiaguinho continuou, era para ser o Tiaguinho meu sub, quando eu fosse no Caetano, o Tiaguinho saía, o Tiaguinho ficou com o Cainando G, nos dois na percussão, quando eu venho, fica os três, aí o Coro Come, bom, show bom, quem não viu, vai ver que a galera da percussão, que gosta de batuque, o Coro Come, o Cainando G, o Tiaguinho, quando eu estou lá, nós três, metade do palco é só de percussão, percussão e bateria, e aí, isso no do Caetano, você falou no show do Caetano, puxei o Tiaguinho para lá, sabe, a banda da Maria Rita, a metade da banda ali, acho que só o Fred já estava lá, o resto eu coloquei todo mundo, então toda vez que eu não posso ir em um lugar, eu vou puxando o meu, vou puxando daqui, às vezes nem é meu, às vezes um cara que eu conheci assim, gostei, eu ligo para o cara que nem acredita, sabe, aí vamos fazer uma parada aqui, e vou botando, então eu tenho essa parada, de ficar puxando o tempo inteiro, o tempo inteiro, onde eu posso jogar alguém, eu jogo. Tu virou assim, acho que quando alguém da MPB pensa em fazer algo direcionado para o samba, já pensa em você, não tem jeito, pensa em mim, e aí já liga assim, pô, eu sei que você é enroladão, você tem alguém? Eu falo, peraí, mas peraí, calma aí, que dia? Primeiro, aquela moeda não pode abrir mão assim também, calma. não vai dar, não vai dar, e agora está batendo, porque pandemia, esse tempo todo parado, veio tudo junto, todas as turnês agora, todas ao mesmo tempo, mas eu vou, é isso aí, ligam em mim, e eu pego alguém, pego alguém e jogo ali. E você falou sobre o lance de cachê, aquele lance do 150 lá, que você combinou, e eu lembrei da galera, que sempre procura também, os músicos, que falam, pô, Leandro, é tão difícil, a gente ganha tão pouco, não sei o que, qual a dica que tu dá para os músicos, que estão na correria, como você estava assim, de pôrra, que fazer para superar esse momento, que geralmente é um momento difícil, para poder galgar uma situação, de poder escolher, como hoje você está, merecidamente. É assim, como eu sou mais velho, eu ainda pego essa turma, com outro pensamento, também a galera lá de trás, que é uma galera também muito grande, não dá para você pegar um cachê, da galera que está começando no samba, que é essa turma da MPB, que tem aí 40 anos de carreira, é outra história, não tem como a gente fazer essa comparação, mas acho que, cara, que acho que é cada vez, assim, para a gente melhorar, é investir, investir, é o cara ter um setup de percussão bonito, é o cara estar com o instrumento maneirão, é o cara, sabe, tocar bem, investir, porque cada vez você vai conseguir trabalhos melhores, sabe, não se acomodar naquela parada que você está fazendo, ah, aqui está tudo certo, meu grupinho, estou tocando na minha área, está bombado, não, pensa que a minha área está bombada, domingo, mas segunda-feira você tem que ir para outro lugar, sabe, então, não se acomodar, irmão, não se acomodar, manter seu padrão, bom, ser bom, e está todo mundo olhando, está todo mundo olhando o tempo inteiro. Ainda mais com a internet hoje em dia, né, cara, todo mundo, agora no carnaval, eu estava fazendo lá o comentário, aí, pô, ouvir um violão, desfile da Portela, né, aí, pô, um violão tocando pra caraca, ali no carnaval, ninguém está prestando atenção em violão, só eu estou prestando atenção em violão, está um na perna, outro na puma, outro no carro, não sei o que, aí, aí, pô, quando deram uma brecha assim, eu falei, gente, eu falei o seguinte, vocês que estão aqui, quem está em casa, fecha os olhos, presta atenção no violão, ainda expliquei, para quem não sabe, violão de sete quadros, eu falei, ó, eu fiz uma baixaria, eu falei, presta atenção no violão, meu irmão, é uma coisa absurda, aí, mas tu fala aquilo, achando que não vai dar em nada, daqui a pouco, no meio, eu sempre dou uma olhada no telefone, para ver se tem algum comentário, que às vezes, aquilo ali é uma roleta russa, né, sim, você vai do céu ao inferno em segundos, é o lance do ao vivo que a gente estava conversando, né, tipo, já vai para, um peteleco errado, irmão, o Twitter já explodiu, já acabou com você, e eu fico ali, querendo ver, mas não querendo ver muito também, porque se tu ver uma parada errada, tu vai ficar para baixo a noite inteira, mas eu fico dando aquela olhada assim, por cima, cara, do nada, eu estou olhando assim, daqui a pouco, César Camargo Mariano, caramba, não sabendo que César Camargo Mariano me seguia, que ele, não faz ideia, daqui a pouco, ele realmente, nunca viu uma coisa assim, esse violão está incrível, meu irmão, eu falei, caraca, aí no dia seguinte, o moleque, que eu nem sabia quem era, já postou, pegaram da televisão, já gravou, falando, pô, o Preti, já tosando meu violão, isso já começou a rodar, já viralizou todo mundo postando, eu falando, pô, olha que, isso me deixa feliz, já aumentou o cachê dele, provavelmente, porque é o moleque, está sendo olhado já, está aí na rua já, eu nem conhecia, o moleque é bom, bom, aí já comecei a olhar, já estou pensando assim, primeira oportunidade que tiver, eu chamo para uma parada, sabe, e todo mundo já falou, pô, realmente, esse moleque é muito bom mesmo, começou todo mundo a falar, isso me deixa feliz, é um comentário, que para mim ali, é meu trabalho, mas para o moleque, meu irmão, pô, ficou grandão, não tem nada, tem gente que não gosta, não gosta, mas é Globo, é a maior televisão que tem aí, não tem jeito, não tem como, é um canhão de audiência, não tem jeito. Três segundos falando o nome do cara, falando do instrumento do cara, que eu não sabia o nome dele, falando dele ali na hora ali, sabe, já deu uma, já deu, inclusive eu não lembro o nome dele, que eu fiz Instagram, acho que não é o nome dele que está ali, mas, sabe, isso a parada me deixa feliz, de pô, levantei mais um amigo, levantei mais um músico, sabe, levantei a bandeira de mais um músico, que o cara, com certeza o cachê dele já deu. Obrigado. Obrigado. Esse é porque você já falou que não lembro, mas eu ia perguntar do nome do cara, porque assim, porque a galera gosta realmente de, aí já posta ali no Instagram e tal. Isso foi do Minho, Thaísa? É. Conta para ele, qual o nome daquele violão de sete cordas, lá da Portela, que eu elogiei, o menino branquinho da Portela. Gisele voltou e chegou? Não sei do banheiro para não fazer barulho ali. Chegou, né? Como ele não está de bobeira não, parou o som, já dá logo. Ah, ela está ali, ela já levanta a mão assim, ó. Muito bom, em casa, né? Isso é bom demais. Fora que eu acho que fica até mais à vontade o papo, se tivesse muita gente, eu acho que é uma coisa que para o convidado não é... Dá uma travada. A gente está em família aqui, né? É, exatamente. Mulher, minha mulher, minha filha. É, e assim que é bom, tem um clima, né? Eu lembro quando eu gravei com o Dudu Nobre, inclusive lá em Brasília, uma entrevista, aí a gente, naquela época das entrevistas que eu ia, enfim, aí foi num bar, e aí o dono chamou um monte de amigo e tal, putz, aí virou uma plateia, aí porra, e o Dudu já olhou assim para o meu, eu falei, porra, mas vamos lá, né? Mas, pô, você não consegue se concentrar, né? Porque tem acontecendo um monte de coisa ali. Outra coisa, é uma coisa que parte de atenção. Sim. É o ao vivo, o telefone tira atenção. Tira, tira muito. Chonou? Depois tu bota na violão de sete quartos da Portela, pretinho, sei lá, talvez apareça alguma coisa. Se lembrar durante aí, se vê aí, pode falar. Pretinho, tá valendo, né, Zéli? Foi? Yes. Boa. Eu não sei se você vai lembrar, a gente trocou uma ideia, eu não sei nem se foi na entrevista mesmo que a gente fez lá em Brasília, a gente falou sobre percussão, sobre a galera tocando na época e tal, aí depois eu acho que tu até comentou alguma coisa no Instagram, falou, porra, Brito, lembra aquela parada que eu falei e tal? Como é que você tá vendo hoje assim, a percussão? Falando de instrumento agora, né? Eu, 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 eu aliviei meu pensamento assim, por quê? Eu te falei, acho que eu falei naquela época, não sei, mas foi uma forma que essa rapazada encontrou de brilhar no palco também, que o músico fica muito ali atrás, escondidinho, e essa é uma parada que, que às vezes falta um pouco assim, nessa turma de grupo e tal, tipo, pô, mostra o músico aí, cara, sabe? É o que a Marisa faz comigo, bota pra frente o Caetano, me puxa pra frente, uma hora lá pra cantar, pra sambar, pra fazer não sei o que, mostra o músico, então, esse, os músicos de grupo, ficam muito escondidinhos ali atrás, de roupa preta, às vezes fora da luz, então, foi um jeito que os moleques encontraram de, de chamar a atenção, mete a mão lá atrás, pô, desperta, agora os caras tão botando, tão botando, os caras passaram lá na frente, eu tinha uma, porque eu sou mais velho, eu sou de uma outra época, eu tinha uma resistência, mas, cara, meu sobrinho, que é a cria minha, a cria do meu irmão, toca assim também, entendeu? É a cria nossa, então, não dá pra ficar, o que eu digo é o seguinte, que eu continuo dizendo, é dosar, saber aonde fazer, não é o tempo inteiro, sabe? A hora certa, meia hora, buf, larga aí a metralhadora, vai embora, mas, é saber a hora, se o cara conseguir dosar, essa tocada, nova, como dizer, essa tocada moderna, que tá agora, que é o jeito que se toca agora, na rua, é esse, é o jeito da rua, se conseguir, é, 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 balancear, essa tocada, com uma coisa mais, sabe, respeitar ali a hora de tocar, a hora de não tocar, se for nesse caminho, meu irmão, tá tudo certo, tá tudo certo, é pensar que assim, tem uma música, você não é sozinho, a hora de fazer, vamos fazer, mas tem uma música rolando, respeita a música, se conseguir balancear isso aí, meu sobrinho tá nesse aí, meu sobrinho, quando a vez eu vejo ele, posta um vídeo lá, eu, opa, mas eu sei que ele, na hora que tem que tocar, ele toca, bota o moleque pra gravar já, o moleque começou ali, pô, com a gente pequenininha, hoje em dia, tá fazendo show com o Seu Jorge, fazendo sub, tocando Cavaquinho, 15 anos de idade, Pedrinho, sabe, fazendo tipo Razão lá, mandei vários de sub ali no Seu Jorge, mandei músico Casca, assim, Leozinho, Braddock, Tiaguinha, mandei todo mundo tocar lá, mas o Cavaquinho, mais colado no meu, foi o dele, cinista, genética, né, 15 anos, cara, o Seu Jorge não acreditou, assim, então assim, sabe dosar, a hora de fazer, a hora de não fazer, então, é o que eu falo, a galera encontrou esse jeito pra brilhar, é isso aí, meu irmão, tem que brilhar mesmo, tem que aparecer, os artistas agora, são obrigados a mostrar os caras, tem que mostrar, por vez, geral fazendo, o público pede, né, pede, pede o fulano, agora nem que saiba o nome do maluco do Tantan, fulano do Tantan, piquei do pandeiro, sabe, então, maneiro, maneiro, se dosar a parada, tá tudo certo, tá tudo certo. É engraçado, né, porque tem esse novo jeito de tocar, digamos assim, né, mas essa semana eu vi um vídeo do Bira Presidente e do Bira Nilo gravando, alguém gravou assim, caraca, e tu para, meu irmão, que parada louca, né, bicho? É, é sinistro, é outra, é sinistro, tem que saber fazer esse de agora, mas tem que ver esses aí, tem que olhar esse vídeo, sabe, para não esquecer, porque como você falou, as coisas vão modernizando, a gente vai esquecendo o passado, sabe, então é o seguinte, tá rolando aqui, pô, tô vendo aqui, tô vendo o miudinho aqui, mas olha lá o presidente também, tô vendo o Sepakol, olha o presidente, sabe, tô vendo aqui o João Duarte, mas olha lá o Birani, falando dessa galera que eu sei assim, que eu, o meu parceiro, o Sepakol também, conheço o João, eu conheço assim de internet, apesar de ter conhecido o pai dele, eu toquei com o pai dele, então eu toquei com o pai desses caras, sabe, e aí, já é outra geração, então assim, tá fazendo aqui, olha aqui, mas olha ali, olha aqui, mas o meu sobrinho é a mesma coisa, pô, beleza, ele tem os dívidos dele já, essa mulher cara, já tem fãs, cara, tem seguidores, mas olha aqui, mas olha ali, junta isso tudo mesmo, se souber fazer os dois, ninguém pega, sabe, ninguém pega. E essa semana, nessa passagem, na última passagem que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, rapaziada, eu conheci um cara, o meu xará, né, o Leandro Fábio, que assim, porra, um cara super generoso, uma energia e tal, e super parceiro, e gênio, né, quando você pega a playlist Leandro Fábio, assim, você fica, né, embasbacado assim, né, e ele tem uma relação contigo, assim, muito próxima, né, cara. irmão, a gente fez música agora na Europa, ele me ligar, ele me liga, rato, rato, tem uma parada pra gente aqui, ó, ligaram aqui, uma parada de encomenda aqui, cara, no meio da turnê, assim, eu pego o telefone, eu confuso horário de 5 horas na frente, então ele tava aqui, tipo 6, eu tava já, pô, 11, meia noite, ele aqui 10 da noite, eu já 5 da manhã lá, sabe, parada, e eu, nós dois, a gente faz música assim, de internet, câmera ligada, falei pra comadre, esse dia, eu falei, hoje vou com um pouco parceiro aqui, mas a gente é muito ligado, a gente tem uma sintonia, muito, muito, muito forte, assim, sabe, muito, é muita amizade, né, muito respeito, a gente tava falando, hoje a gente tava falando sobre isso, como as coisas dão certo com a gente, porque não tem ego, ele veio com a melodia, com o pai, tem essa melodia aqui, falei, pai, não gostei dessa melodia não, vamos dar essa outra aqui, não tem essa, não tem na hora, vambora, sabe, e assim a gente funciona, assim a gente dá certo, e esse cara, e assim, é gênio, 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 e ele fala, ele fala, meu irmão, não sou músico não, sou só compositor, agora que ele é mais militar, ele falou, sou só compositor, e ele só faz isso, ele faz isso o dia inteiro e todo dia, ele é viciado nisso mesmo, né, viciado, ele fica, me liga, eu dou uma quebrada nele, se deixar, ele quer todo dia, e eu nessa minha correria, mas ele não me larga não, e aí, copai, vai voltar quando? Tô chegando quando? Porra, amo meu compadre, amo, amo, e é o melhor, e você tem, porque assim, com ele você tem uma relação de irmandade, há muitos anos, tem esse companheirismo, tem alguns, tem alguns, mas ele é quem a gente tá mais perto, assim, com ele, com o seu Jorge, com o Fred também, o Gabriel Moura, quando tava aqui no Rio, Rogê, que tá em Los Angeles, eu tenho minha turma, mas o Leandro é o, porque a gente vem do mesmo lugar, Vila da Penha, Madureira, sabe, vem aquela mesma história ali, a gente começou duro, né, ele fala que a gente faz a música pra ninguém gravar, sabe, a última música do meu disco a gente fez, sei lá, 20 anos atrás, ninguém gravava a nossa música, a gente já tava ali, já apostando, é o lance do tempo que a gente conversou agora há pouco, né, é o tempo, exatamente, e assim, outro compositor, outro parceiro que você conhecer, você não vai ter essa mesma sintonia de cara, né, eu nem sou muito de fazer música, é isso que eu ia perguntar, você tem essa facilidade, chegou aqui, vamos compor, não tem essa parada, se for necessidade, mas é porque, cara, música, se não vira só trabalho, né, tem que ter, a trabalho, a trabalho, mas tem que ter um, tem que ter uma energia, tem que ter uma parceria, porque não dá pra, tem um jeito ali de travar, porque assim, eu e o Leandro, não gostei, não gostei, ele não gostou, não gostou, a gente fala na hora, o parceiro novo, cara, chega o negócio eleito, como é que você fala pro cara que não curtiu, mesma coisa, esse negócio assim, pô, vou te mandar uma melodia, cara, pra mim o negócio tem que ser na hora, porque o cara manda uma melodia, eu boto a letra, o cara não gostou, olha o dilema, agora como é que eu vou ligar pro preto, pra falar que eu gostei da letra dele, sabe, então a parada é na hora, assim, esse samba com a Marisa que a gente fez, eu saí do desfile da escola, da escola de samba, foi no último caravante da pandemia, e saí impressionado com o desfile da Portela, eu sou imperiano, cada um se respeita, mas é rivalidade, todo mundo quer ganhar, e aí eu saí impressionado com o desfile da Portela, falei, meu irmão, mas como é que eu vou falar samba pra Portela, eu sou imperiano, tá maluco, e eu com isso na cabeça, já saí dali com o samba na cabeça, já saí dessa época aí, com aquela primeira na cabeça, liguei, aí liguei pro Zeca, falei, Zeca, pô, eu tô com a primeira aqui, vou falar samba pra Portela, ele falou, nem vi o desfile, dormi cedo, não tô sabendo de nada, falei, tchau, tchau, aí eu fiquei pensando, vou ligar pra aqui, vou ligar pra aqui em Portelense, cara, na hora eu falei, Marisa, Marisa, lembra onde eu tava, na sala de casa, peguei o telefone, Marisa, fiz uma primeira pra Portela, aquela você, Portela, falei, pô, queria terminar com Portelense, porque pô, eu sou imperiano, então ela falou, tá fazendo o que? Sou de bobeira, vem pra cá, vem aqui pra cá, vem aqui pra cá, a gente almoça e faz o samba, sabe, mas assim, a gente é amigo já, a gente tem uma, fui pra lá, a gente almoçou, não foi aquela parada, vem aqui fazer o samba, não, vem pra cá, a gente almoça, a gente almoçou, trocou ideia e tal, subimos pra varandinha assim, vamos fazer o samba, o samba, pum, explodimos a segunda do samba, o samba ficou lindo, mas não é uma parada de, tem que ter uma sintonia, né? te mandar uma parada, pô, gente que nem me conhece, cara, entra no meu Instagram, aí eu vou te mandar uma letra aqui, meu irmão, peraí, vamos aí, cara, pô, tem uma parada, tem que ter uma, eu não sou muito de sair fazendo assim, e rola assim de gente te mandar, pô, Pretinho, o que que você acha dessa música aí, avalia aí, muito, isso deve ser uma merda assim, pra quem é compositor, eu não ouço, eu não ouço, mas eu explico na hora, eu falo, irmão, olha só, eu sou compositor, não vou olhar tua letra, porque isso fica na cabeça, cara, a gente não tem mais o que inventar, você não vai inventar uma melodia, tá tudo rodando aí, a gente pega daqui, junta dali, mas a gente faz um negócio, você pensa, cara, fiz um negócio bonitão, daqui a pouco você, pô, inventar caminhos, tá tudo aí, a gente vai só trocando de lugar, aí eu falo, cara, eu não vou ouvir tua música, por quê? Daqui a, sei lá, um ano você escuta uma frase, tem que, perdi, pô, Pretinho, tirou isso da minha música, como é que eu vou falar, como é que vai ficar, não tirei, tirou, não tirou, entendeu, vai me dar problema, então eu falo, prefiro não ouvir. E fora isso, eu acho que é complicado assim, você de repente não gostar, e ter que dar esse feedback pra pessoa, pô, porque parece que você é o melhor, eu sou o meu, pô, se você também não gostou, e fala que gostou também, pô, vai contra, exatamente, então é melhor, porque assim, cara, quando você faz uma música, pra você, aquela música é linda, tá linda, a gente acaba de fazer, ali tu fica amarradão, eu sou o cara chato da composição, que não vou ouvir no dia seguinte, eu sou aquele que na hora a gente faz ali, tá todo mundo empolgado, caraca, maneirão, no dia seguinte eu acordo, e vou dar aquela olhada, e ligo, Fábio, ou acho que aqui, aí a gente continua, então, mas tu acha sempre que é bonito, pô, o cara fez aquela parada, mandou, eu vou falar, pô irmão, na moral, gostei não, quem sou eu irmão, sacou? Cada um com a sua música, gostei não, se fosse pra eu gravar, falar, pra eu gravar, acho que não tem a ver comigo aqui, mas agora pra falar da música do cara, eu prefiro não ouvir, prefiro não ouvir, porque deixa o cara com o sonho dele ali, se eu estiver produzindo alguém, é outra história, vou produzir, manda uma música pra mim aqui, aí vou ouvir pra gravar ali, agora pra avaliar a música dos outros, eu falo logo, irmão, eu sou compositor, não vou ouvir sua música, não quero, sabe, entrar, botar sua música na minha cabeça, e a galera entende assim, quando você dá esse feedback assim, entende, é porque eu pelo menos respondi, às vezes o cara manda ali, fica aquela parada no ar, tu não responde a pessoa, eu respondo, eu respondo, eu vou lá, isso eu mesmo que respondo, vou lá e falo, pade, ó, não vou ouvir por isso, por isso, por isso, mas pô, segue aí, vai na caminhada aí, vai, acredita na tua parada, se você fez, acha que tá bom, tá bom, vou ver o que vou julgar tua música, acredita isso, tá acreditando, e o Trio Preto, como é que foi assim, aquele período ali? Cara, Trio Preto é cachaça, é paixão, né, quando começou ali, pô, veio o Nene Mildim, a gente vem, sabe, lá de baixo, depois vem o Didão, que vira meu compadre, sou padrinho do filho do Didão, então é família, eu sou padrinho das filhas do Nene, eu sou padrinho do filho do Didão, o Mildim é padrinho da filha do Nene, é tudo, é família, família, foi difícil sair, terminar, é mais uma parada que eu saí também, é mais um, mais um, deve parecer assim, pô, o cara sai de tudo, o problema é que é ele, mas não, eu que quero sair mesmo, não é que o problema seja ele, é porque, eu não nasci assim, ou eu faço a minha parada, eu lidero o meu negócio, ou eu vou ser músico, sacou? Porque grupo, eu sou uma pessoa de muita personalidade, sabe, eu sou personalidade, e eu trabalho, então o grupo tem que, todo mundo tá fazendo o tempo inteiro tudo, e o grupo sempre tem um que, pô, o outro não vai, eu penso vermelho, outro pensa amarelo, outro pensa verde, como é que você chega na conclusão? vai ficar naquela briga, vai ficar brigando com meus irmãos, cara, sabe, pô, eu acho que tem que ser por aqui, não, escolher repertório, imagina, grupo, eu gosto dessa música, não, o outro gosta daquela, eu quero cantar essa, eu quero cantar aquela, não dá, eu vou ficar brigando com meus amigos, eu falei, cara, no Tiro Peito eu preferia assim, quero ser amigo deles, quero continuar amando meus irmãos, meus parceiros, mas grupo naquele momento já não dava pra mim, e sair na boa, sair na boa na época assim, até com o miudinho, ficou um pouco arranhado, o miudinho é mais sentimental, assim, se ama e a gente se liga, a gente troca ideia, hoje em dia ele entende o meu pensamento, sabe, isso foi muito bacana do miudinho também, que o miudinho é um cara orgulhoso, assim, miudinho é todo serão e tal, pá, brabo, faixa preta, meu pai de faixa preta, todo brabo, mas ele um dia me ligou, depois de um tempo, falou, Zé, pô, a gente nunca trocou essa ideia, e aí começou a falar, foi bonzão, cara, foi uma paz que me deu no coração, falou, pô, tu tava certo e tal, a gente tinha que todo mundo ali, tá na mesma sintonia, foi bonzão, aí eu, eu continuo com meus amigos, continuo com meus irmãos, a gente se amando, e o grupo parou, mas não quer dizer que acabou também, que ali, cara, é uma parada muito boa, de se fazer assim, musicalmente, sabe, porra, Nene Brown, meu diundidão, os caras são, são, sabe, os caras são craques, então, pode ser que uma hora dessa, a gente, como tá essa moda agora, de audiovisual, de não sei o que, não sei o que, eu também não acompanho muito, eu sou velho, eu sou velho, porque toda hora, faz o audiovisual, me deixa aqui, fazer minha parada aqui, cara, me deixa, me deixa aqui, mas, seria maneiro, pode ser que, uma hora dessa, a gente se junte aqui, no Brito, pode ser aqui, já deixou a deixa aí, porra, no dia seguinte dessa entrevista, vai me ouvir, só para bombar, meio de pedido, falou, já falou, tá falado, aproveitar, já deixou certo, que vai acontecer, aí começa, mas é isso, não quer dizer que a gente, se a amizade, se não tivesse parado na hora certa ali, hoje em dia, a gente não fala com o meu di, não fala com o didão, não fala com o Nene, nunca mais, como eu parei na hora exata, e paramos na ideia, na conversa, cara, foi no estacionamento de shopping, que a gente trocou essa ideia, no estacionamento, assim, aqui na barra, dentro do estacionamento, trocamos a ideia, acabou, pode ser que o negócio aconteça, é um, assim, acho que talvez, para eu fazer agora, vamos fazer o audiovisual, sozinho, talvez eu não queira fazer, fazer uma outra coisa, mas, com eles eu faria assim, talvez a gente, mais na frente, amadurecendo a ideia, eu faço com eles, porque eu amo os caras, sou fã dos três, e do Didão. Seria maneiríssimo, seria maneiro. Tá aí. Não, e você falou do lance de grupo, assim, desde o começo, você nunca se mostrou um cara de grupo, né? De grupo, não sou. Eu sou um cara de grupo, assim, tipo de grupo de pagode, Eu sou um cara de juntar amigos, eu sou um cara de grupo, eu sou, tô sempre juntando, chamando um, botando o outro, direcionando, tô sempre fazendo isso, cara, eu tava agora da Europa, eu formei, em meia hora, um grupo de choro, pra fazer um filme com a Andruxa. Caramba. A Andruxa me ligou, Pretinho, tô fazendo aqui no filme do livro da Nanda, Fernanda Torres, preciso de um grupo de choro, cara, da Europa, assim, com fuso horário, eu já armei um time, assim, 30 minutos, de Seu Leite, Nilson Carvalho, Paulino, Tiaguinho da Serrinha, Rogério Caetano, teu conterrã, fiz um time, assim, já ligando pra um, ligando pra outro, produzindo, o cara tá lá na Europa, produzindo, uma parada que eu não ia, ganhando nada, produzindo, por querer fazer, por querer botar o time, ele não perder aquilo ali, e botar uma outra parada, o cara me encontrou lá agora, ele foi fazer a turnê do Gil, a gente encontrou, no festival agora, que time que você mandou lá, pode ser o Rogério, isso fera, então, essa é a parada, eu sou o cara do grupo, de juntar gente, mas não sou o cara do grupo, de pagode, de estar com grupo de samba, não sou o cara do grupo, não sou. Porque esse lance, eu entendo bem o que você tá falando, porque quando eu tinha grupo lá, moleque, uma coisa que eu não me vejo nunca, porque eu sou esse cara, eu sou esse cara de, porra, vamos fazer não sei o que, quando eu olho pro lado, e vejo alguém meio, cara, isso me deixa injuriado. Não dá, vai causando um mal estar, entre os amigos ali, fica aquela coisa, uma hora tá um falando do outro, pô, fulano faz, o outro não faz, eu não tava afim disso não. É porque grupo, pra funcionar, tem que estar todo mundo na mesma... E tem que ter uma liderança, grupo tem que ter uma liderança, uma liderança mesmo, que todo mundo saiba que, eu até era o líder do grupo, mas eu era o líder do grupo, só na parte pesada do grupo. Na hora da discussão, não tinha liderança, era o pau quebrava, então não funciona assim, porque cada um vai pra um lado, e não dá, acho que sou eu, o problema do grupo sou eu. E você entende isso, né, pra não atrapalhar ninguém. Deixa os caras, os caras fizeram um disco depois, o disco foi bem também, mas também não, já pararam ali também, porque é grupo, né, cada um, miudinho já estourado, tocando com todo mundo, gravando, não deve ter nem tempo hoje em dia, né. Miudinho e Brau, cada um pra um lado, todo mundo tocando, os caras tão tocando com os maiores artistas aí do Brasil, um tá com o Dilcinho, outro tá com o Ferruge, sabe, o Didão agora, o Didão da Camaré Rita, tá com o Sambô, tá todo mundo fazendo suas paradas, eu acho que foi bom pra todo mundo, porque também, tinha uma parada ali, tinha uma parada ali que era assim, a gente tava no grupo, todo mundo quebrando pedra, mas eu já tinha vários artistas ali em volta pra me segurar, então ficava até chato, assim, pros caras, todo mundo duro, a gente não tinha show, a gente não tinha agenda, e eu rodando por aí, sabe, ó, não pode hoje porque o Pretinho não pode, aí não tava maneiro, eu não me sinto bem também com isso, pô, não vai ter show porque o Pretinho não pode, porque o Pretinho tá lá com fulano de tal, e aí eu preferi não atrapalhar e deixar a turma seguir, mas deixamos aqui essa... Ó, a semente, ela foi plantada. A sementinha tá plantada aqui. E como é que você tá vendo essa nova cena do samba, assim, desse samba mais raiz, digamos assim, porque tem vários nomes aí, né, que tão vindo, eu falo desse samba raiz porque, assim, o pagode, né, fazer essa distinção, assim, ele sempre tá, pô, vários nomes surgindo e tudo mais, mas eu sempre fico vendo essa galera desse samba mais tradicional, que eu acho importante tá nessa cena da internet, tá nessa visibilidade, como é que você tá enxergando assim essa rapaziada que tá vindo? Cara, fico feliz porque é a galera da rua, né, quando eu vejo assim, ah, tem samba de terreiro de crioula, tem samba, a galera que tu vê assim, cara, quando que você vai ver na terreiro de crioula, uma coisa que parece que o nome vai ficar só naquele terreiro ali, os caras tão rodando, aí você vê, nego Álvaro, sabe, parceiro que veio da, pô, não falou que veio da minha banda, que ele já tocava, mas é um cara que, direitos, levei pra muitos lugares, assim, do meu lado ali, conheceu muita gente, mas já fazia o trampo dele, produziu o primeiro disco dele, pô, tá aí fazendo as paradas dele, sabe, pô, João Martins, e Juninho Timbal, e Renato Milagre, tem uma galera na rua aí, cara, acho que tem quantas meninas, Marisélia, Marcele Mota, tem muita gente na rua, e tá todo mundo fazendo o seu trampo, irmão, todo mundo fazendo o seu trampo, assim, eu queria falar o nome de geral, pô, família Macabu, sabe, a gente não vai lembrar, na hora a gente não lembra, mas tem muita gente na rua assim, eu fico feliz, porque vira um movimento, né, vira um movimento, porque um sozinho não vai, não vai, um sozinho não vai, e aí quando vira um movimento, quando vira um movimento, vai fortalecendo, vai fortalecendo, vai fortalecendo, e aí a gente consegue, e eu acho que, cara, eu acho que, assim, é um tempo de trabalho, né, essa semente tá sendo plantada, sendo plantada há um tempo, mas agora ela tá começando, ah, saiu da terra, sabe, tá aí florescendo já já, daqui a um tempo isso vai massificar de novo, eu acho que a gente volta lá pra aqueles, lá pra trás, quando sabe, quando tinha o cacique ali bombado, quando tinha, eu acho que a gente ainda volta pra isso, eu tenho maior esperança que ainda volta pra esse movimento, com essa turma que tá fazendo esse samba na rua, hoje. eu vejo que esse samba raíza, se ele tá ainda se achando nesse mercado digital, né, digital, né, faz pra gente isso não, ainda tá meio que, pô, e aí, vamos, porque, pô, geralmente a galera, vamos fazer samba aqui, agora não, tem que pensar, pô, a gente tem que gravar um audiovisual, a gente tem que fazer isso, é um momento diferente pra música, né, é uma transição, assim, né, e é bom, pensando assim, pro público também, que tá conhecendo, tá, tem gente que chegou agora, a galera que chegou agora, o mercado não conhece esse samba, sabe, o pai nem tem um samba lá, acho que é, chama samba de caboclo, é um samba que é meio samba, que é meio terreiro, que é meio, sabe, pô, isso é muito bom, cara, sabe, tu vê a raiz ali, tu vê, parece uns vídeos assim, umas tias sambando, e aquele samba que tu não sabe se, se tá incorporada, se não tá, se a samba, se não é, pô, isso é muito bom, cara, é a cultura brasileira, né, isso é a rua, isso é uma parada que eu, que eu fico feliz, assim, é a rua que tá, que tá tipo, sabe, abraçando de novo, pegando o espaço que, que é nosso, né, o espaço que, que é nosso, que a gente foi perdendo, foi perdendo, tá voltando devagarinho, tá voltando no movimento, isso que eu tô achando maneiro, é voltar no movimento, sabe, voltando junto, tá voltando, sabe, deu o braço todo mundo assim, tá todo mundo, várias minas também, sabe, várias minas tocando e cantando, e eu tô achando muito maneiro, muito maneiro. E falando nas mulheres assim, a Maria Rita, teve um papel importante nesse lance do samba e MPB também, né, cara, eu tava vendo uma entrevista dela esses dias no, no Marcelo Tais, que ela deu uma entrevista lá e tal, e ela falando sobre, quando ela decidiu cantar samba, a resistência que ela encontrou. De casa, né? É, exatamente, família, exatamente, ela falou, pô, quando eu comecei a cantar samba, teve gente que falou, não, quando ela voltar a cantar música, eu vou voltar a curtir, que loucura isso, né? E ela falando, vai voltar, que ser prova do veneno, não tem como, não tem como, e ela, cara, na boa, ela foi lá, ela fez lá, ela começou o negócio dela lá, muito bom, bom pra caraca, mas o samba precisava dela, e ela precisava desse samba também, sabe? Porque ela tem um negócio ali, sabe? Tá nela, tu vê que, é uma coisa muito forte, tu vê a Maria no palco, é uma parada que é muito, tá ali, tá ali, não tem como correr, ela podia ir lá e voltar, mas ela não, poxa, não sai, o pé tá ali, e ela é muito importante pra isso também, porque, Beth, Alcione, Lecia, nossas matriarcas lá do samba, elas já estão, estão na geração já, fazer menos, de mais descanso, pro Betis foi, Lecia tá aí tocando ainda, Alcione tá aí também batalhando, tocando, pra que elas estão tocando, mas precisa ter, ter esse suporte também, porque só chegava homem, né? Homem, grupo, grupo, homem, homem, e tá com as mulheres, aí vem Tereza Cristina, vem Maria Rita, aí vem a Roberta Sá, e aí, pô, agora tem a Marisélia, tem a Marcele Mota, tem a Thaís Macedo, sabe, tem a Marina, Marina Iris, 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 Marina Iris, que é uma compositora também, e, não tem as meninas fazendo também o movimento dela, isso também foi maneiro, tem as meninas também fazendo o movimento dela, negócio que a Karina gravou lá, com aquele monte de mulher lá, isso foi, foi um projeto maneiro, isso tudo eu acho muito maneiro, acho tudo isso mesmo, ali, sendo a parada, é outro tipo, mas eu acho maneiro o movimento, acho maneiro o movimento, acho maneiro da galera estar, sabe, juntando, se abraçando, e parar de ficar disputando, querendo ser melhor que o outro, e se juntar, que acho que a gente vence na força, sabe, vence na, no conjunto mesmo, está todo mundo de braço dado, fazer, fica mais forte, né, fica mais forte. Eu estava conversando hoje com a cantora, que é vocalista de um grupo de samba, onde são homens, e ela é a cantora, né, então é até diferente de tudo isso, né, e aí ela estava cantando uma música de uma compositora, que é a Thaís Sacomane, compositora da música, e ela cantando, ou seja, uma mulher compondo para uma mulher cantar, que é diferente, né, cara, é outra visão, né, é porque geralmente o homem não compõe, ele compõe sempre pensando nele, isso é uma coisa que eu peguei lá atrás, sabe, eu fiz várias para Paula Lima, para Thaís mesmo, entre elas agora, entre elas que eu produzi, a gente fez samba pensando como a mulher, sabe, a gente não fez samba a visão de homem para fazer a mulher cantar, ter que mudar, a gente fez o samba pensando, vamos pensar como mulher, a gente não vai pensar nunca como mulher, a gente não é mulher, mas vamos tentar pensar aqui do jeito dela, vamos fazer a letra feminina, não vamos fazer a letra masculina para a mulher mudar, vamos fazer aqui eu, fazendo a letra para a mulher cantar, eu penso, isso aí eu peguei lá atrás, isso aí é uma parada que a gente já saiu na frente ali da turma ali, de cantar, fazer o samba pensando como elas já se pensando, como elas pensariam, sabe, tentando pelo menos chegar perto, a gente não vai nunca conseguir pensar com uma mulher, porque a gente não é mulher, então a gente não sabe exatamente se é uma mulher, mas a gente consegue ter ali o pensamento que ela gostaria de falar, sabe, e aí perguntar para mim, pô, está a maneira a letra aqui, se não estiver, não está de acordo com alguma parada aqui, sinaliza que a gente mexe aqui, se quiser mexer também mexe aí, deu muito certo lá com a Entre Elas, cara. E o grupo assim, o que você achou do Entre Elas assim, que é um grupo novo, né, dessa nova leva do samba aí, que na internet, inclusive através do canal do Leandro Brito, que a gente lançou lá o trabalho e explodiu lá, eu lembro que quando a Manu me procurou, que é a do violão, ela falou, pô Leandro, a gente está com um trabalho aqui e tal, a gente queria lançar, não sei o que, aí depois lançamos, e cara, é incrível como, parece que o público estava esperando um grupo como elas aparecer, para poder abraçar, né. E as minas na frente, ali eu fico com o show, as minas quatro tocando aí, e tocando mesmo, aí todo mundo pega a percussão, aí fazem solo de repique, e tem muita coisa do trio preto ali nelas ali, vai dos pandeiros, o negócio de pegar a percussão, sabe, então, pô, eu fico muito, isso me deixa feliz, cara, pelo contrário, eu não fico pensando assim, ah, vai tomar, não, eu fico feliz, fico feliz, sabe, das minas que tem botado a cara ali, e tocam mesmo, e mostram o trabalho, eu sou fãzão dessas minas, cara, a gente criou um vínculo ali também, de amizade, no tempo que a gente ficou gravando, um dia eu encontrei no aeroporto, agora, depois da gravação, nunca mais a gente se viu, encontrei no aeroporto, e com o maior carinho, assim, tem o maior orgulho daquelas minas ali. Foi um EP aqui, vocês gravaram? Foi um EP, fiz cinco músicas. Tem bastante lá do Carlos Caetano, não tem? a gente cantou, o Caetano falou com o Fábio, o Fábio falou comigo, eles foram meu empresário ali, elas chegaram na casa do Caetano, Caetano e Fábio ali, eles me ligaram, tem que ser o pretinho, tem que ser o pretinho, para produzir essa parada, a gente foi para lá, começou a compor para elas, a gente direcionou nelas, vamos compor para as minas, começamos a fazer as músicas para elas, aí eu escolhendo, peguei uma coisa que era uma regravação delas, que eu achava que era importante ter uma roupagem nova, e aí a gente tacou fofo. Acho que é uma música que fala lá do, acho que é uma música, que já tinha que falar das águas, isso, eu acho que é o de algum compositor lá de Floripa, são vários, são vários lá da área delas lá, que maneiro, e eu peguei a música também, falei cara, não vamos, traz um negócio de vocês aqui também, e outra parada que eu fiz também cara, colocá-las para gravar, para as vão gravar, vamos gravar, porque tem essa parada também, nego pega o grupo, ou de mulher ou de homem, que seja, e não grava ninguém, sabe, já vem aquele time, todo armado, para ser mais rápido, para ficar, mas eu falei cara, é um grupo de mulher, certo, as meninas não tocarem, depois na hora vai ficar falso, só para chegar lá na hora, não vamos tocar, vamos tocar, vocês não tocam, vamos tocar, elas não acreditaram bicho, acho que todo mundo tocou, elas gravaram, Manu Violão, Jessica Cavaco, Ju Pandeiro, todo mundo, a Gi primeiro cantor fez a base, o Brau fez a base lá, o Brau fez a base, ela falou, como é que eu vou, vou refazer o cantando, Nene Brau, eu falei, vai cara, o grupo é seu grupo, Nene vai fazer o repique, mas o Brau gravou na base, porque ela fez a guia, depois ela foi lá e gravou, as meninas que tocaram, não teve esse negócio de, vamos botar a banda, elas chegam lá e fazem o coro e cantam, elas que tocaram, elas que tocaram. Hoje em dia, hoje em dia o músico, ele tem que estudar, porque, cara, você vê, está sendo uma tendência hoje em dia, antigamente, acontecia muito isso que você falou, vinha, só o cantor e a banda já estava, hoje em dia, está principalmente com o audiovisual, a galera tem que tocar mesmo ali, tem que estar ali tocando, mostrando, tem que ler, tem que ter a mãe e tal, tem que ser de verdade, as minas não são de verdade, porque tudo que elas fizeram ali na gravação, elas fazem na rua, mas tem que tirar aquilo tudo ali, que os caras fizeram e tal, então tem que tocar mesmo, as minas tocaram, isso é uma parada que eu tenho orgulho, as minas tocaram, eu levei o complemento, mas elas fizeram o som delas ali. O que você curte mais assim, porque produtor, compositor, músico de grandes artistas, artista também, enfim, o que você curte mais fazer assim? Música. Disso tudo, música? Música, ontem eu falei assim, ontem eu estava falando com a minha mulher, cara, eu falei, cara, meus dois filhos são dois doentes, cara, uma chuva dessa, eles estão no Maracanã gritando sem camisa, o Fernando Flamengo, aí ela fala, eu falei, que vício, eles são viciados, ela falou, igual a você, eu falei, você é viciado em que? Você é viciado em música, eu falei, como assim? Cara, você está o dia inteiro no estúdio, você chegou em casa, se eu não falasse, você estava lá no quarto tocando alguma coisa, aí eu pensei, você falei, é verdade, é música, é música, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei tocar, eu só sei, é música, eu vivo disso, eu respiro isso, eu sou grato a isso, então, eu gosto de passear, eu gosto de fazer a música, eu gosto de música, eu gosto de música, eu gosto de uma parada que não tem nada a ver, eu gosto de UFC, ouvindo música, eu sou viciado, às vezes vendo a luta aqui na televisão, eu sou viciado, eu gosto de assistir luta, poderia comentar luta, é mesmo? sério, poderia comentar, eu vejo, desde lá de trás do Pride e tal, poderia comentar, eu sei tudo, eu sei quem, uma época, quando os brasileiros começaram a assumir um pouquinho, eu desanimei, eu sabia tudo, tudo de todo mundo, às vezes eu estava assistindo luta em casa, eu falava assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, aí o cara fazia igual, e o cara da televisão comentava tudo que eu tinha falado, é que eu falava assim, caraca, é muito chato eu lutar contigo, você é falante dos caras, é uma parada que eu gosto assim, de fazer, acho que é o que me alivia assim, é o hobby, até para dar uma respirada na cabeça, para trocar o chip ali, porque eu faço as coisas muito diferentes, eu estou um dia fazendo um show com a Marisa, eu estou um dia fazendo um show com o Caetano, outro dia eu estou produzindo um disco do Martim, outro dia eu estou produzindo um disco do Xande, tem um negócio do Xande aí para sair, tem um negócio do Xande para sair aí rapaz, álbum mesmo, um álbum inteiro, um álbum inteiro, novidade, vai já já, mas esse aí, produzi e gravei o disco inteiro, eu chamei assim, eu chamava em cada faixa, um solista, ou um violão, mas eu fiz a percussão inteira, o cavaquinho inteiro, o disco inteiro, produções, arranjos, tudo, tudo, esse, casca, Xande Pilares em um outro lugar, que ele arrebentou, 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 e muita composição dele, não, outros compositores, um artista, ele canta um artista, canta um artista, eu vou dar aqui, que eu posso, não pode dar spoiler, cheque, eu saio daqui, depois eu, ou você falou, mas é, vai ser, vai ser, assim, é o disco, é aquela coisa que você está esperando, estou ansioso, estou ansioso com esse disco, assim, diz que eu, 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 botei ali, meu tempo, foi finalzinho de pandemia, eu estava mais em casa, eu fiz, quer dizer que você faz, tipo, larguei tudo que eu tinha para largar ali, sabe, larguei ali, e Xande, Martinho agora, Martinho, estou trabalhando em uma outra história também, que eu, mas é também, se fizer também, vai ser grande, assim, também, que eu vou fazer. Como é que é produzir, como é que é produzir o Martinho, assim, porque é uma lenda que está aí, cara, como é que você chega no Martinho, que produz os caras desses, a gente, a gente, a gente fica ali dando suporte, que produzir, ele já vem com tudo, os caras vem com tudo, os caras já estão, é que aonde eu fiquei, ontem até no estúdio, o Martinho fez um disco, ele tem 55 anos de carreira, eu acho que foi isso, e ele fez um disco por ano, caramba, mas é tipo, sabe, não tem como produzir, não tem como produzir esses caras, Martinho, Zeca, você fica ali, no suporte ali, mas eu estou curtindo essa onda, e é bom, é bom, porque eu guardo o estúdio, aprende muito também, eu gosto do estúdio, então passar o dia inteiro ali para mim, com esses caras, as histórias que você escuta também, tem as histórias, que é a melhor parte, então eu estou, estou amarradão, essa parada de produzir, está rolando, está rolando, eu gosto, eu gosto, está rolando. O Xande é outro nome, que muita gente fala que o Xande é meio que o elo dos antigos, com os novos ali, que ele meio que dá, fica com a mão dos dois lados, e tudo mais, é um cara que, generosidade, estourou a música agora, samba, bombom, acho que é uma das músicas mais tocadas aí do Brasil, e é bom ver ele nessa... Ah, o Xande, cara, e vou te falar, que cara, a gente é amigo há muitos anos, eu ia para lá, para o pagode da GECI, para assistir, eu saía de um show, ia correndo para lá, para pegar o finalzinho do pagode, para ficar tocando com os caras da GECI, e o Xande, que cara bom de trabalhar, fizemos esse disco, não teve uma unha de... Foi paz, todo dia, paz, Xande chegava, Xande, é isso, 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 vamos embora, é isso, sabe, que paz, que cara, a gente já se gostava, a gente já é parceiro há muitos anos, mas ali a gente viu que, sabe, que era de verdade, que diz, cara, você vai curtir, você vai curtir, estamos ansiosos aí, para curtir, é diferente, mas você vai curtir, maneiro, Pretinho, queria agradecer, meu irmão, esse papo nosso, esquecemos de alguma coisa, é tanto assunto, a gente volta, a gente volta, agora pertinho, descobri que dá para ver tua casa daqui, praticamente, rapidinho, mas que papo maneiro, fico feliz de ter vindo, que bom que você curtiu, e que bom que você sempre tem novidade, porque da outra vez para cá, muita coisa já aconteceu, e tudo mais, produções acontecendo aí, espero que a gente se encontre outras vezes, para trocar essa ideia, foi muito maneiro, é um maior prazer, é um maior prazer, a gente sempre vai ficar achando, o papo é o que rolou na hora, foi o que a nossa energia, colocou aqui para a gente, maneiro, se eu esqueci de algum amigo, eu, tá no pensamento, tá no coração, que é bom sempre falar dos amigos, é muito bom, isso é, sempre bom lembrar dos amigos, mas acho que eu falei dos meus parceiros, falei dos meus amigos, quero te agradecer, mais uma vez, estar aqui, aquela vez lá, um deu a mão para o outro, você me chamou, eu fui, foi bom para mim, foi bom para você, a gente está aqui de novo, e espero que a gente, siga assim, por muito tempo, porque eu estou ligado, que a galera está, porra, está piando, está vindo aqui, eu que só falo nisso, e a gente fica, não sai justa, porque a gente fica uma semana, e aí não dá para fazer todo mundo, então eu falo, rapaziada, vamos fazer com vocês, mas na próxima, e espero que a galera entenda, porque, sim, mas a gente está fazendo o possível, galera, para trazer todo mundo, a gente vai tentar, ao máximo, trazer muita gente para cá, e a gente fica pegando, meio que dicas também, tem gente que fala, chama fulano que vai ser maneiro, o Xande por exemplo, o Xande uma vez mandou uma mensagem, o Xande, Brito, chama Elinho do Salgueiro, chama Elinho do Salgueiro, pô, chamei, foi um papo incrível, então assim, a gente vai atendendo os pedidos também, da galera aos poucos. É bom, é bom, porque é isso aí, a gente tem que ficar sempre, jogando a corda para os nossos parceiros, uma coisa que o Feijão, tem uma música lá, que ele fala, joga a corda, e acho que isso é uma parada, muito maneira mesmo, tem que sempre jogar a corda, para os parceiros, porque sozinho, a gente não vai para lugar nenhum, não vai para lugar nenhum, isso é uma resposta lá do início, como é que chega? Não vai adiante, tamo junto. Obrigado. Gisele, obrigado, deu tudo certo aí, minha diretora, deu tudo legal aí? Minha diretora é firme, a hora que o som deu um pala, ela desce e mandou parar. Segura aí. Valeu, Gisele, obrigado, valeu pessoal, é isso, tamo junto.